Uhul! O pé direito! Caraca! Gente, vocês viram o Alexandre aí? Cadê o Alexandre? Opa, tô aqui, nego velho! Que que é isso? Avalia agradecendo o papai do céu por essa tarde, por esse dia abençoado. Que lugar maravilhoso, hein? Nós somos abençoados, né, cara? Amém, amém. Nós e esse povo que tá nos assistindo nesse momento, na verdade. Nesse dia tão especial, né, cara? Poxa vida, poder homenagear todas as mães. É verdade. É uma grande dádiva pra gente. Mamães, essa live é pra vocês. Com certeza. E poder cantar pra elas, né, cara? E essa mistura, né, cara? Ah, isso aí nós vamos contar tudo em música. Na verdade, a gente vai fazer uma pitadinha do que vai acontecer por aí, né? É verdade, é verdade. E, rapaz, quantos ensaios nós fizemos pra fazer esse negócio? Um e meio. Foi um e meio, né? Um ontem no Serginho Grosso. Exatamente. E meio aqui. E meio aqui ontem. Pra gente testar o som, né? É verdade. A galera já tá toda posta aí. A turma tá aí, né? A turma nos ajuda. E aí? No final de contas, é um auxílio de luxo, esses músicos maravilhosos que sempre nos acompanham, né? A gente não é nada sozinho. Com certeza. Essa é a grande realidade, né? Um, um. Não fazemos verão. Boa sorte. E aí? Nossa mãe tá aqui também. Amém. Pra nos abençoar. Amém. Esse dia especial. Amém. Nossa mãe maior. Na verdade, a quem a gente recorre, né? Quando a gente precisa de alguma coisa. É o mesmo caminho, né? A mãe, cara. É a mãe e é o pai. Não tem jeito. É a mãe dele. Exatamente. Do nosso maestro maior. Pra vocês aí. Pra todo mundo, né? Beleza. Vocês estão conectados aí, gente? Tem que conectar lá nos nossos canais, né, Daniel? Exatamente. Tem que se inscrever no canal. Tem que estar logado pra você acompanhar essa live aqui, tá bom? Acompanhar de perto esse repertório que a gente preparou com tanto carinho pra todos vocês e pra todas elas, as mamães. É ou não é? O nego velho, você tinha que falar um negócio, o que que era? Rapaz, atenção senhoras e senhores, senhoras e senhores, vai começar o Samba, Sertão e Brasa! Só se for agora! Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a brincotar Fricote do povo Eu vou te lambuçar De água, de coco Bumbum, paticumbum Fricote do povo Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado O nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a brincotar Fricote do povo Eu vou te lambuçar De água, de coco Bumbum, bumbum, bate bum Bumbum, picote do fogo Vai, Daniel! Fogo a mão vai ser seu tricotar Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote do fogo Eu vou te lamizar de água de coco Bum, bum, bate, bum, bum, fricote do fogo Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra quem? Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote do fogo Eu vou te lamizar de água de coco Bum, bum, bate, bum, fricote do fogo Vem Shift, vim visibility Vemfula Alexandro, vai! Por favor, baleza picotar Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Só seu namorado Vem, vem Que calor danada Vem, vem, vem Só seu namorado Vem, vem Que calor danada Vem, vem, vem Só seu namorado Vem, vem, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado Vem, vem, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado Vem, vem, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado Vem, vem, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado Vem, vem, que calor danado Vem, vem, vem Sou seu namorado Vem, vem Que calor danado Vem, vem, vem Viva as mamães Viva as mamães Simbora meninos É pra elas, é pra elas essa live É pra elas Tenho certeza que elas estão delirando De amor lá em casa, nesse momento Não é verdade? Já deu a deixa, não é? Só se for agora, Maeto Vamos simbora Me lembro o dia que eu cheguei Naquela festa e te encontrei Você me olhou e eu pisquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Os nossos corpos se acenderam Em um uso da paixão Mil vezes eu beijei você A sua voz já não durou Meu bem, me mate de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo se desfalecer Diz, delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Querendo te amar Maluco por ti Delírio, delírio de amor Você provocou em mim Seu gosto ficou O seu cheiro está aqui Não posso te amar E eu continuo assim Querendo te amar Maluco por ti Mil vezes eu beijando Mil vezes eu beijei você Eu continuo por ti, Alexandre E eu continuo por ti Está aqui Não posso negar Não posso negar Que eu continuo assim Mas querendo, querendo chamar, maluco por ti Querendo chamar, maluco por ti Só se for agora, vamos machucar esse povo? Muito bem, meninada, é isso aí, é isso aí Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem, meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Nunca, 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 nunca Fala, mamães Dois, dois, três Um, dois, três Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um ou outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Canta Brasil, canta você Eu vou ficar guardado no seu coração Uma noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Você vai ver Você vai ver Você vai ver Agora Mas enfim Você me ajuda? Eu lembro lá do quiosque Rapaz Que saudade Invernumbia Alombrotas Hoje cedo Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Minha nossa senhora Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo Hoje cedo Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu porto Volta e vem Dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esco Pois você ainda É minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível É impossível Eu tentei E eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mais É um monte Exatamente Inclusive essa canção Me rendeu um violão Me rendeu um violão Que eu tive Que dar de presente A gente tava lá No saguão do hotel Em Jales Eu e o saudoso de João Paulo Saímos de um show Uma exposição Grupo Equal E tava lá A Rick Rena Os caras estourados No Brasil inteiro E aí o Rick inventou De catar um violão No saguão do hotel E mostrar Só da você na minha vida Da hora que ele mostrou Falei cara Deixa a gente gravar essa música Pelo amor de Deus Aí ele fez uma brincadeira Não só se você me der Um violão de presente Aí eu falei Não eu dou um violão de presente E aí cara Esse violão foi surgir Só de depois de anos depois Cheguei no meio De um show deles Ali acho que foi em Leme Se eu não me engano Cheguei com o violão A tira cola assim Porque ele tava cobrando o violão Não tinha dado o violão pro cara Você acha que pode Negócio desse E ele nos permitiu Gravar essa canção Na minha vida O Renner não gostou muito Enfim Lógico né Poxa eles iam gravar a música Entendi Mas música tem endereço certo Não tem jeito Não tem jeito Pode ter certeza E música não tem dono Exatamente Exatamente Alô mamães Você que está conectada Aqui no nosso canal do Youtube Um beijo no seu coração Que Jesus abençoe Todas as mamães Do Brasil e do mundo Obrigado Por tudo que vocês fizeram E continuam fazendo por nós Não é Daniel Sempre Exatamente A gente canta lógico Pra gente Acima de tudo Pra nos satisfazer Pra gente Confessar com Deus Pra melhorar as coisas Porque a música Realmente ela é poderosa Ela é transformadora Amém Amém Sabe disso Então o meu cantar hoje É totalmente pra senhora E pra todas as mães Espalhadas pelo Brasil Amém Alô mamãe abadia Essa live é pra você Minha mãe Obrigado por tudo Estou aqui porque Você já sabe né Um beijo no seu coração Pra toda a nossa família Que está nos assistindo Alô Uberlândia Minas Gerais Um beijo Maria José Minha tia Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Que coisa linda Vamos cantar E tem muitas mães aqui também né Tem uma mãe especial Que daqui a pouco a gente vai falar Que está aí Está escondidinha ali Está escondidinha Não vamos falar dela não Por enquanto Mas tem uma mãe especial Tem mãe pra todo lado aqui né Olha isso A gente é privilegiado também né Demais Não é não Graças a Deus Que legal Tocou um interfone agora a pouco Aí pedindo uma música Tocou É sério mesmo mas Tocou um É Ah Uma das poesias Do grande Mestre Compositor Maravilhoso Músico Interprete Altair Veloso As idades já demorçam Eu já li de novo as velhas revistas Estou em pleno abandono O Jô já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O intercínio que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito E está sofrendo tanto quanto eu Teimosia é um defeito Comum ao teu coração meu amor E pra essa dor o único remédio Seria um de nós Por outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Onde? Estou no seu lugar Mas o poder novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconviado Tá cheio de suspeita Tá desconviado Pega o interfono Diga pra ele Ele está falando Seu namorado Já são altas horas Coração Já são altas Horas Mas se a saudade Não quer deixar Não quer deixar Não quer deixar É melhor É melhor eu subir Eu queria dedicar essa música Mata a saudade Eu quero estar Eu quero estar o tempo inteiro A escada que tem Eu sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Canta nego verde Quero saciar a minha sede No desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar Vou me embrenhar em densa Mata só porque Existe uma cascata Que tem água cristalina Aí então Vou te amar com sede Na relva Na rede Onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no solo E te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Que maravilha! Que maravilha! Muito bom, muito bom, muito bom, poxa vida, muito bom Cara, com uma música dessa aí Vou falar para você, viu? Poxa vida Eu fico olhando ali aquela pitufa Fico olhando aquela brama ali gelada, cara Com uma moda dessa, sabe? E para nos assegurar Só a mag mesmo, né, cara? Só a mag Para cuidar da gente É verdade Enfim Agora você olha do lado de cá Para onde você olha, bicho? Olha aquela estância 92 mil Rapaz, já experimentou, Dani? Cara, eu sou cliente total deles, entendeu? Quando eu fiquei sabendo que eles viriam Que qualidade, né? E é gado novo, né? Gado novo, selecionado, entendeu? Pelo amor de Deus Tem que levar essa carne lá Para negovel grill, viu? Ó, me falaram qualquer coisa Que esses churrasqueiros aqui Cara, é difícil encontrar os caras A agenda dos caras Não, esses aí são do ramo mesmo Não tem jeito Eu quero ver se vai dar um jeito Nós lá em casa qualquer hora, hein? Vamos dar um jeito, pelo amor de Deus, hein? Pode ser de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado E domingo Pode ser domingo, bicho Pode ser setenta dias Pode ser domingo Chora, cavaco, didi, meu filho Não? Que cena de domingo Só não dá certo É pra pensar Mas eu disse domingo, domingo Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo o que o amor Namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem Se tudo você tem melhor Oh, do meu sofrer Oh, do meu sofrer Estar ao teu lado Tudo tem sentido Tudo tem sentido Tudo tem sentido Amorado Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior Pior é te perder Vai dar Amor Amor O que? Domingo Amor Amor E aí Alexandre Graças a Deus Tudo na paz Graças a Deus Ótimo E você? Mamãe fresquinha Mamãe fresquinha É Diba até para o mundo É isso aí Vocês trouxeram filhote ou não? Não trouxemos a filhinha Ficou lá com a minha mãe Que eu já quero deixar um beijão Ficou lá? Estão lá Estão todos reunidos lá assistindo a live Um beijo pra sua mãe também Feliz dia das mães Graças a Deus Pra sua também Pra Dona Maria Pra Badia Pra mãe de todos os músicos De todos vocês que estão aqui com a gente Hoje nesse domingo Tão gostoso Cheio de samba De sertão De brasa Ainda bem que você veio aqui pra nos ajudar Porque é tanta responsabilidade, né? Ao nosso redor aqui Pra gente apresentar pras pessoas Verdade Tem que ser alguém do seu gabarito Que conhece Que sabe do assunto Exatamente A gente tá ali se deliciando com as músicas Então vamos começar? Sim, claro Vamos começar porque esse cenário tá lindo Aliás, esse lugar aqui é maravilhoso, né? Coisa linda Nossa, que coisa linda, gente Um recanto bucólico Nossa Fazenda Santa Bárbara Pro nosso domingo ficar ainda melhor Centenária, né? 150 anos Por aí 193 anos, é E do ano aqui de São Paulo Super fácil de chegar Pertinho O acesso maravilhoso ali Tranquilo, né? Daniel, a última vez que nós nos encontramos Foi pra Gazin Lá em Campo Grande Lembra? Em dezembro? Exatamente Pois é Nós vamos dar mais um recadinho da Gazin Ah, ela tá sempre junto com a gente Essa super parceira Um beijo aqui pra toda a nossa banda Pra toda a galera que também faz a live acontecer Olha, gente, vou chegar aqui pertinho da Gazin, tá? Chega de noites mal dormidas A gente fala porque realmente a gente ama O colchão é a peça, é o móvel mais importante da sua casa Ô, Alexandre, você sabia que a gente passa um terço da nossa vida dormindo? É muito tempo dormindo, né? Não sabia, não sabia É muito tempo Então, por isso que a gente diz que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa E a Gazin Colchões oferece a qualidade e a tecnologia que o seu sono merece Esse aqui, gente, é um Box Class Foi lançado esse ano, é lançamento 2021 É um modelo super bacana Oferece um conforto térmico, maciez e muita tranquilidade na hora do seu descanso E comprando qualquer colchão da marca Gazin em qualquer revenda do Brasil Você concorre a um carro SUV na promoção da 55 SUVs Que a gente foi lançar Exatamente Lá em dezembro, em Campo Grande Cara, 55 SUV, bicho É, muita SUV distribuída aí pro Brasil 55 já Agora, você tá perigando perder um músico aqui, né? Ele já sentiu a maciez no chão É, ele já provou Já experimentou Pode esquecer Prova porque é bom, viu? Olha isso Pedro Ferreira, hein? Sucesso todo no Brasil, hein? Ó, é só acessar o QR Code que tá aparecendo aí no vídeo E você sabe exatamente onde comprar o seu colchão Gazin Todo mundo tem aqui, todo mundo adora E a gente recomenda pra você aí de casa também, viu? Agora vem cá, e aquela máquina ali também é da Gazin, né? É também, lógico Você vai falar dela depois? Pois é, maravilhosa Eu tô de olho, né? Eu tô de olho, né? Essa é boa, viu? Nossa, 12 quilos Essas mamães precisam Nossa Senhora Precisam e muito Pelo amor de Deus Ó, vocês viram que a nossa live tá maravilhosa Já queremos agradecer o carinho da tua audiência Você que tá sintonizado aí no YouTube Ou no canal do Daniel, do Alexandre Pires E como que a gente sabe? Como que a gente reconhece que essa live linda, nesse lugar maravilhoso É uma live bramosa? É fácil, gente É só ver se tem brama A cerveja mais cremosa do Brasil A brama é deliciosa Hein, Daniel? Tem aquele amargor no ponto certo Eu sempre falo assim Que no meio da live é complicado eu tomar uma cerveja, sabe? Eu não vou arriscar Não pode, né? Eu tomo um copinho Eu quero tomar mais um Vem, Alê, só na vontade Mais um, terceiro É, mas... E aí eu começo a errar a letra A live vai acabar uma hora Vai? Uma hora da família E tá geladinha, já tá pronta aqui, ó Já tá pronta, Alê, isso aqui Nossa, tá gelada mesmo Ó, Domingão, uma hora dessa Almoço é dia das mães Ô, gente A brama é deliciosa Como eu disse pra vocês É que ele amargou no ponto certo Sem contar Que é uma cerveja brasileira É feita aqui no Brasil Por brasileiros É uma cerveja que não para de inovar A duplo malte, por exemplo É a minha preferida É a minha preferida Eu gosto Acho que tem uma combinação De leveza É a combinação Do malte Pilsner Com o Pilsner, né? Isso, com o malte Munique Uma cerveja assim Com muita bramosidade Eu tô entendendo um pouco agora melhor de cerveja Você tá bem de cerveja Antes você só entendia de mim Agora tá entendendo de cerveja Malte Munique Que chique Malte Munique Munique Coração, viu? Porque pra gente que viaja o Brasil inteiro Agora a gente tá numa pausa e coisa e tal A gente precisa É verdade De algo assim dessa natureza Sem dúvida E nessas viagens, às vezes A gente acaba Catando carro Encontrando com pessoas No meio do caminho Um dia encontrei uma loira, rapaz Pedindo carona Sério? Você acredita? Você acredita, né? Me conta essa história aí, rapaz Depois do que você vai falar agora É Eu vou contar essa história pra vocês Fiquei curioso É Antes de encontrar a loira É o seguinte, ó É uma outra loira Essa aqui, ó Bateu aquela vontade De tomar uma brambinha duplo malte Bem gelada agora Vocês sabiam Que a gente conta Com o Zé Delivery, gente? É o primeiro app de entrega de bebidas Ó Chega geladinha Com preço muito legal E super rápido na sua casa É Só apontar pro QR Code Pra baixar o app do Zé E aproveitar É isso que a gente deseja Que você aproveite bastante o seu domingo Curta aí com a sua família E quem sabe não encontra Uma loira do carro branco por aí Ah! É isso aí É isso aí Exatamente Pegou É isso aí Começa Aê Alô Alô Tirulipa Chama Ei Alô Moção Galera ligada, hein Todo mundo ligado no samba, sertão e bravo Ei Viajante solitário Viajante solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma lona encantadora Bonita por natureza Me perdi uma carona Me perdi uma carona Eu atendi com destreza Sinto bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trovo Eu passei a ser o dolo Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Chemendo e zoando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Meu Deus do céu, professores Alô, Paulinho, alô, Sérgio Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Essa peça que me perdoa O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Do carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei absorvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Chama! Que beleza, hein, Rafael? Que moda, hein? Boa demais, né, cara? João Paulo Daniel, de que ano? João Paulo Daniel foi em 1997, por aí Noventa e sete, foi em 97 Demais, que história Noventa e sete ou noventa e seis Que criatividade, que história Muito linda Acho que foi em noventa e oito Não, foi em noventa e sete mesmo Noventa e sete, é isso aí No último CD que a gente fez juntos Ok É isso aí, regravação Dessa gravação maravilhosa Que os César de Paulinho fizeram Também É, eles fizeram a gravação original do César de Paulinho É verdade Nossos espíritos aí, grande abraço pra eles Muito bom, muito bom São nossos talismãs, né? Só se for agora, com sempre, né? Não é? Sempre É exatamente isso Grandes professores da música Quem se lembra aí? Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu ferreiro talismã Como é doce essa rotina De te amar toda a manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu dia Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos meios Vai, Daniel! Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela o parecer Vai, saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu Cara, eu vou provar Vai, saudade Diz pra ela Diz pra ela o parecer Vai, saudade Diz pra ela o parecer Vai, saudade Diz pra ela o parecer Vai, saudade Diz pra ela o parecer Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Uh, 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 uh Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Eu devo ser experimentado Meu pequeno talismão Como é doce essa rotina De te amar toda a manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos pês Canta, nego velho Vai, saudade Diz pra ela Diz pra ela, diz Diz pra ela o parecer Vai, saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Pra valer o meu viver Canta, Brasil Canta, Brasil Vai, saudade Diz pra ela Diz pra ela o parecer Vai, saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela o grooming A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Alô, Léo! Beijo pra você! Beijo pro Leonardo! Todo mundo ligado! Poliana, Leonardo, alô, Pipe! Família toda lá em Goiânia Assistindo a gente Aí, Neymar Pai tá assistindo a gente Neymar Júnior tá assistindo a gente A família toda assistindo a gente também Todo mundo mandando mensagem aí Que beleza Alô, Márcio! O Márcio lá do Epa tá assistindo O Márcio deve estar lá naquela piscina dele lá da Ilha Bela Aquele recanto maravilhoso Só com o pescocinho pra fora, né, nego? Tomando aquele copinho fininho Aquele cumprindinho assim E pra quem não sabe o que é o Epa, muitos não sabem Essa coisa de... Esse mecanismo todo que a gente tem aqui de equipamento, de áudio, estrutura toda É o Márcio que organiza pra gente E o Duque comanda aqui O Duque tá aqui atrás da ferramenta, né? O Eduardo Exatamente O Duque fica ali atrás dos botões ali, coisa e tal, né? Turma tá aí Turma tá firme aí Mandando esse som pra vocês da melhor qualidade, hein? Na verdade, que tudo isso que seja eterno Que dure para sempre, né? Amém Amém Amém, Jesus Alô mamães Beijo pra vocês Você está sozinha Você está sozinha Eu também estou sozinho Então vamos juntar Quem sabe entre um sorriso e outra gente Se a finiça começa a gostar Você está muito carente E já não aguenta tanta solidão E eu preciso carregar a pilha do meu coração Nós hoje não temos rabo preso Você não me cobra nada Eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou ouvindo de um amor doente Cheio de ciúmes e lamentação Eu preciso carregar a pilha do meu coração Que seja eterno enquanto turne esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bote fogo em mim Quem é que não quer amor assim Que seja eterno enquanto turne esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que bate fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Tem um ferro aí, eu te amo! Tem um ferro aí, eu te amo! Nós dois não temos rabo preso Você não me cobra nada, eu não cobro você Podemos ser a gente mesmo Nós não precisamos sorrir sem querer Estou vindo de um amor doente Cheio de ciúme e de lamentação E eu preciso carregar filha do meu coração Que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Olha o pagode, olha o pagode Vem! Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Que tenha alegria Que porte fogo em mim Quem é que não quer o amor assim? Eu quero que seja eterno enquanto dure esse amor Que dure para sempre Que venha abençoado por Deus Que seja diferente Quem é que tenha alegria Quem é que não quer o amor assim? Quem é que não quer o amor assim? Que maravilha! Que maravilha! É só musicão! Peninha, né? Peninha! Falou peninha, é importante a gente aqui também Peninha! Às vezes, né? Tinha que ser sempre, né? Falar dos compositores, né? Dos compositores brasileiros que nos dão presentes maravilhosos para a gente interpretar e jogar isso para o coração do povo, né? A música faz parte da vida do povo Criar tudo isso, né? É, é demais E o mais importante Grande Peninha! E o mais interessante disso tudo é a identificação deles também, né? Porque eles colocam de um jeito para a gente que é como se fosse feito para a gente mesmo É verdade É incrível, cara É verdade O nosso jeito de cantar, de impostar a voz e tal Compositores, um grande abraço para vocês Muito obrigado Peninha, Elias Muniz Amo vocês Falando em compositor, vamos cantar um aqui de um cara que me deu vários presentes, né? Principalmente as canções... Internacionais em espanhol Mas essa música, ela foi sucesso em espanhol lá E também tocou no coração dos brasileiros aqui A gente vai cantar agora E a gente tem uma particularidade nesse sentido, né? Porque eles também são compositores e uma obra de arte que eu gravei também Linda! Que está no repertório, né? No repertório Você colocou, né? Está no repertório? Essa está Eu não vi ainda, a gente não ensaiou essa Essa está aí, está aí Não ensaiamos quase nada, na verdade Não, beleza Vamos embora Imagina quando ensaiar Nossa senhora Samba, sertão e terra Nossa! Pega outra caixa de brama pra mim lá Leonardo, amo essa canção Minha aventura Voar pelos ventos do céu, bem querer Beijar tua boca é perder a inocência Que lindo Por isso entenda que eu te preciso Que sem tua boca eu posso enlouquecer Canta pra ela E mesmo sabendo o quanto me custa Ter o sentimento jogado aos teus pés É minha paixão que me leva à loucura Que te traz pra mim quando eu tento esquecer Maldito Maldito tempo que se acaba Quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que te esconde Quando eu te preciso E que seja bendita essa necessidade Mais ali E que seja bendita essa necessidade Tô saindo fora Tô saindo fora Beijar tua boca é voar no infinito Não fazer perguntas nem saber porquê Beijar tua boca é a dor e o remédio Que cura esse medo de nunca te ter Por isso é que guardo teu beijo comigo Que te traz pra mim quando eu tento esquecer Maldito tempo que se acaba Quando estou contigo Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que se esconde Quando eu te preciso E que seja bendita essa necessidade E que seja bendita essa necessidade Beijar sua boca é simplesmente tudo Está dentro de mim Por isso é que esqueço de te esquecer Maldito, maldito tempo que se acaba Maldito, maldito tempo que não estás Maldito tempo que te esconde Quando eu te preciso E que seja bendita essa necessidade E que seja bendita essa necessidade Love, só Sucesso do Brasil esse casal, hein? Desculpa essa liberdade, viu, cara? Que coisa mais linda Você me permite aproveitar e entregar uma coisa pra ela? Que momento Claro Uma reclamação pra ela? Por favor Acho que é um grande simbolismo Porque não existe um simbolismo melhor Do que uma flor, né? É verdade E tem uns amigos nossos de Piracicaba Esse é o nosso príncipe Que é o Cado Que trouxeram Que coisa linda Que trouxeram pra mim aqui a Renata O Cado lá da Polar Um beijo pra vocês, viu? Obrigado, viu? Ó, meu amor Feliz dia das mães Aproveitar a oportunidade Eu sei que vou te amar A minha necessidade aqui Essa aqui é a minha necessidade Que coisa linda, Dani Obrigado, meu amor Parabéns, primeira dama Muito bom, muito bom Cara, tá um cheiro de churrasco aqui Quando vem pra cá Pra esse lado Tá demais, né? Eu fui lá Eu não aguentei Eu peguei um pedacinho Tá demais, meu Deus Eu peguei um tiquito ali Sabe aquele negocinho? É, só pontinha Aquela pontinha assim Da gordurinha Meu Deus, suculenta e macinha É, meu Deus Aquela pontinha Suculenta e macinha Vamos fazer o pagode Aquela pontinha Suculenta e macinha Fica bom Amanda, você gosta de churrasco, né? Eu adoro Sei que vocês dois sabem fazer bem o churrasco Não é qualquer um que sabe fazer churrasco, não, viu? Não, lá o Marcão A gente deixa pro Marcão, né? Bota o Marcão que faz Eu faço, hein? Você faz? Eu faço Mas também a única coisa, né? Que eu sei fazer é churrasco e macarronada Ah, é? É aquele macarrão ao sugo Aquelas fatias de frango, né? De frango De frango Como se diz no meu compadre Daniel A Sarah deixa você ir pra cozinha? De vez em quando Eu faço muita bagunça Você vai pra cozinha também? Eu vou pra cozinha pra comer Não vai cozinhar nada? Você sabe que eu tô conseguindo fritar ovo agora? Tô falando sério Aprendi a fritar ovo Mas o fritar ovo e não estourar a gema E deixar mole dentro É duro, não é fácil, não Porque deixar Fritar o ovo e deixar a gema dura ali Qualquer um faz O meu ovo é o melhor do planeta Deixar só aquela casquinha E se apertar e estourar Eu faço dois, três Faço olhinho Um inteiro Não quebra A minha esposa, Sarah Ah, para, vai O ovo meu lá é Não, tiro onda Cadê a Sarah? É verdade, Sarah? Faz tudo isso? Eu tiro onda Quem sabe fritar bem também o ovo ali É o Tony, ó Tô vendo o Tony aqui na minha reta O Tony que é o meu cabeleireiro O cara que é milagroso, na verdade Tony Siqueira Que vai estar, se Deus quiser No final do ano agora Entrando no Big Brother, né? Se Deus quiser Tomara Deus Ele quer ir no Big Brother Sério? Quer ir, cara Olha aí, hein, gente Ó, estão assistindo Alô, Boninho É Alô, Boninho Vamos lá pro cheiro de churrasco Que tá muito grande Vamos Vamos, Alexandre Não precisa convidar duas vezes Não precisa convidar duas vezes Vamos lá, vamos ver em que ponto que tá E você aí de casa Manda aí nos comentários pra gente Se você hoje tá fazendo Um churrasquinho também na tua casa Quem que faz o churrasco aí Se é teu pai Se é você Se é teu filho Como que anda? Porque hoje nessa live tão especial Não poderia deixar de faltar Nossa instância 9 e 2 aqui Mais do que carne Um ritual Tudo bem, Luciano? Como é que você tá? Tudo bem Eu arrumei briga lá em casa Por causa daquilo ali, ó Por quê? Porque o Marcão lá O churrasqueiro nosso Ele tem Ele tem daquilo ali, ó Eu não tenho ainda Desenegócio, cara Então tá resolvido Não, vamos dar um jeito Isso aí, Luciano Pelo amor de Deus, Luciano Tá resolvido Não, compra barato Que eu, de repente, eu levo Essa é sua Ô, meu Deus do céu Nossa, você viu o que ele faz Aquilo ali? Segura facinho assim a carne Essa é sua Faz uma demonstração Dá uma olhada lá Olha isso Ah, mas eu também quero isso Todo mundo quer Olha isso, é muito chique O churrasque também quer É muito chique Isso pra cortar a carne É o que há, né? Como que é o nome disso, Luciano? Simplesmente é um luxo É o nome que chama de garra do urso É o nome mais popular dela É a garra pra churrasco, né? Pô, que legal Gente, dá uma olhada nessa carne Eu já experimentei um pedacinho Não aguentei Eu vi Eu vou daqui a pouco Não tem jeito melhor Pra gente comemorar o Dia das Mães Eu sei que muita gente No Brasil inteiro Tá fazendo o seu churrasquinho Gente, esse cheiro É maravilhoso E eu vou falar um pouco pra vocês Da Estância 92 Que nós queremos muito agradecer Que tá garantindo aqui Um churrasco top De boa qualidade Só com carnes nobres pra você Você pode ter isso aí pertinho também Quem comanda aqui a churrasqueira É o nosso Luciano Luciano, qual é essa carne Que você tá fazendo agora? Essa aqui é a picanha E essa aqui é o bife de chorizo Bife de chorizo Hum, chorizo é uma delícia O chorizo diz que é aquele Que só tem a gordurinha na lateral No meio, não, né? É, ele tem mais gordurinha na lateral Na lateral, é Essa picanha é sua? O bife de chorizo é o mesmo O entrecô? É, o bife de chorizo Ele é o mesmo que o contra filé Contra filé O entrecô seria o bife ancho Bife ancho, exatamente Alexandre, qual corte você mais gosta? Eu gosto do ancho Gosto do entrecô É O bife de tira que fala? Assado de tira Assado de tira Vai ter hoje também assado de tira Tem mais até hoje, Luciano? Vai ter Vai ter assado de tira Vai ter o tibone steak Que é um corte americano Esse é bom também, hein? Tá bonito o negócio aqui, ó Nossa senhora Eu não vou nem proibir Alguém precisa falar agora, né? Então vocês comem Depois, enquanto vocês estiverem cantando Eu provo Não dá uma defumada Esse aqui é o Prime Reve A falta de educação, né? Olha o cavaleirismo meu Dia das mães Eu como primeiro Antes que a Amanda prove A carne tá linda, né? Essa galera conhece do assunto, né? E a carne tá sempre no ponto, ó Observa só o corte dessa picanha E a instância O ponto é importante Ela é uma carne Que entrega maciez E sabor sempre Porque ela provém de animais selecionados Pra trazer sempre maciez Sempre sabor Então assim Com regularidade Então todo o trabalho que é feito pela equipe É pra garantir no dia a dia A maciez e o sabor de forma constante Instância 92 O churrasco não tem erro com ela Sim Ô Luciano E quem tá em casa Que ficou com muita vontade De ter um corte diferenciado, né? Uma carne São novilhos, né? Os sempre novinhos Por isso que essa carne é tão macia Tão suculenta Como a gente tá vendo aí Como é que essa pessoa faz? Tem o QR Code É só a pessoa apontar por QR Code Que está na tela Que vai sair os fornecedores Os distribuidores As lojas, os boutiques As fogues especiais Mais próximo da região Onde essa pessoa está Inclusive a Amanda Quero te convidar lá Pra Nego Velho Grill Lá em Uberlândia A Estância 92 também Vai estar com a gente lá Depois a gente conversa Vamos embora Vamos embora Olha, gente Vamos continuar aqui E agora eu quero falar um pouquinho com vocês Porque live boa tem que ter resenha Não pode faltar resenha Então nós vamos falar de... Nunca Nunca, né, Alexandre? Não Uma resenha Vai muito bem Vamos falar aqui de Pitu Pitu que é pura tradição São 83 anos, gente De história Uma das cachaças mais conhecidas do Brasil E do mundo A gente está muito chique, né, meninos? Muito Com essa cachaça maravilhosa aqui Eu ganhei Pitu Gold Ganhei a Pitu Vitoriosa Essa aqui é muito boa pra fazer caipirinha Uma delícia Essa branquinha E tem a Gold também Quem nunca tomou uma caipirinha com pitu Não sabe o que está perdendo Só faltava não ter tomado Você gosta de caipirinha? Gosto De que? Limão? Que frutas? Limão Posso cruzar a sua frente aqui? Por favor Não, eu vou cruzar com a câmera Não tem problema Vem, gente Vem, podem ver Eu já provei Inclusive a questão do limão também O limão galego O limão taiti e tal Pra mim é melhor o galeguinho É gostoso, né? O galeguinho, né? E você, Alexandre? Você gosta dela purinha Ou gosta de um limão, uma caipirinha? Purinha, né? Você prefere a purinha? A purinha Sempre Dá aquele tapa E dá uma cervejinha Um tapinha O Leonardo O Leonardo esteve no rancho Lá em Uberlândia esses dias Acabou com tudo que tinha Saiu de lá com o pé deste Um beijo aí pro Leonardo Pra toda a família Que está assistindo a gente Virgínia, Zé Felipe Ó, a cachaça mais querida do Brasil Marcando presença aqui Nós vamos mostrar pra você A Pitugold Que o Daniel acabou de citar É uma cachaça, gente Envelhecida Em Barris de Carvalho Maravilhosa E aí a gente recomenda Muito bom A gente recomenda Você tomar bem geladinha Porque ela fica ainda mais gostosa E eu quero lembrar você Que o site da Pitu Tá com o cupom válido Pro Brasil inteiro Então você acessa Loja.pitu.com.br Escolhe a Pitugold Ou o kit caipirinha Que a gente falou E digita frete grátis no carrinho E pronto Essa delícia chega rápido aí pra tua casa É só gelar e se deliciar É ou não é? Bom demais Pelo amor de Deus Daqui a pouco eu volto É a pirinha com um galeguinho, né? Eu sei onde você vai Onde eu vou? Você vai dar a voltinha aqui Fazer um migué E vai pegar lá uma instância, né? Você não deixou Eu tenho certeza Agora vocês cantam um pouco Que eu sou filha de Deus Mereço uma carninha, né? E se a gente tocar uma canção De dois caras Que são, assim, pra nós Praticamente Professores, né? Sim, ídolos Essa voz inesquecível, né? Infelizmente saudoso Mas enfim Conhecidos como Os Gargantas de Ouro do Brasil, né? Os Gargantas de Ouro do Brasil Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade De dedicar essa canção Pra um grande amigo Você deve conhecer também Nosso querido Sidney do Cerrado Que tá lá em Uberlândia Com a esposa E a família toda Curtindo a gente Ele é um fã incondicional Da sua carreira Da sua trajetória De João Paulo Daniel Sabe tudo Falei pra ele que ia Mandar um abraço E dedicar uma canção Como ele gosta muito De Milionário Zé Rico Também Pra você também Alucidão Bruto Gilmar Meu irmão Gilmar Pra você também Você ama essa música Tenho certeza Matando saudade Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Nesta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no vento E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no vento E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas colheram Minhas lágrimas colheram A fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Vamos trocando aqui, né, parceiro? Primeiro, segundo, segundo E matando a paixão recolhida Que música Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, amor, que saudade Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas colheram Minhas lágrimas colheram Minhas nelas colheram Minha lágrimas colheram Minhas imutas colheram Minhas lágrimas colheram Tira a lembrança Que ela deixou Tira esse vazio Que em mim ficou Esse céu de estrelas Que a lei levou Eram só mentiras De falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagar da mente Fazer diferente A gente Tira essa mulher Do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca Que ela deixou Chega 11 Ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Tira essa venda Que me enxergou E tira esse golpe Que me arrasou Sempre existe espaço Para o novo amor A felicidade É superior Diz Tira dos meus sonhos Que me enxergou A imagem dela Tira o desejo Que me enxergou Que me enxergou Que me enxergou Que me enxergou A minha boca que ela beijou Chegou que ninguém jamais chegou Tira ela de mim, tira ela de mim Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim, tira ela de mim A minha boca que ela beijou Chegou que ninguém jamais chegou Tira ela de mim, tira ela de mim Nego, você não sabe o que me aconteceu, cara O povo ali estava todo desesperado, sabe? Coisa técnica, é que você tem essa... Sua pele, sacultes, né? Dilegiada, né, cara? E falaram que eu estava dando ar na câmera Dando ar? Como assim? Dando ar, muito branco Muito branco Aí teve meio refresho, né? Reflexo que fala, reflexo, sei lá Reflerro 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 Aí tive que passar um negócio ali na cara Vê se melhorou, fiquei um pouco mais moreno? Está coradinho Coradinho? Coradinho Vê se melhorou aí Aquela malandragem do Luiz Miguel É, não é? Aquela Vê se ficou melhor aí Ficou melhor, ficou melhor Você está sempre lindo, né, Príncipe? Aí como eu não queria sair daqui Ficavam falando, meu povo Porque a gente tem essa técnica, né? Sim, tem uma galera aí Ficavam falando, Daniel, você tem que sair Você tem que sair Como é que eu vou sair, cara? Eu não vou sair É fulho, né? Não, sua cara está muito branca, cara Sua cara está muito branca Minha cara é assim, bicho Minha cara é desse jeito Mamães, um beijo para vocês Me aceitem com essa cara que eu tenho Queria cantar Você está lindo demais Uma canção que eu gravei com o saudoso João Paulo Há muitos anos atrás Que se chama Hoje eu sei Minha Nossa Senhora Pode ser? Me lembrei do quiosque de novo E agora eu estou morrendo Versão moneda Bora, chame? Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Aleluia Aleluia Hoje eu sei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade hoje eu sei Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Cara, eu vou ficar mal acostumado, hein, cara Você fazendo primeira, segunda aqui A gente sente falta disso, meu É verdade, cara Vamos ensaiar Você vai ver Vamos ensaiar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Alô, Tatal Cadê o miudinho do Daniel que eu sei, hein? É malandro, vai Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Com o Ivo E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Alô, Tatal Alô, Araqueta Aquele abraço Alô, Bahia Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de ver Você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Canta Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Você já faz parte da minha vida Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Canta, Brasil Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mil, mil, mil Suelo Coisa linda, né? Que beleza Coisa linda, né, cara? Agora você vai cantar um negócio aí Que, pelo amor de Deus Eu vou cantar Cara, e quando eu ouço essa música, bicho Numa JBL Assim, com aquela definição Absurda, cara Ela treme lá em casa, viu? Nossa senhora, cara Agora Olha ali, bicho Olha ali Olha ali Vocês têm uma caixinha dessas? Não tem O Brasil tem, né, mano? Eu vou até lá perto Tá explodido Tá estourado O Brasil tá explodido Essa música que vocês cantaram agora, por exemplo Que a gente gosta de sambar com a música alta, né? Sim Não empolga É um alto, mas com qualidade É, lógico É que tá a questão Porque às vezes existe um alto que você não define nada É, não, aí não Não tem qualidade E a praticidade também O ano passado eu passei o aniversário com os amigos Ano atrasado Na praia lá em Itapema E a gente tava, na verdade, numa praia ali Próximo de Itapema Como é que chama lá? Canto Grande O Rafa A Sheila A Luizinha O Carlos Enfim, toda a turma O Mário Enfim, toda a rapaziada Foi uma caixa dessa, cara Uma caixa Não tinha pandemia Foi chegando a galera E foi chegando E foi chegando E foi chegando E daqui a pouco Empolga O som de qualidade anima Empolga qualquer pessoa Qualquer festa Feijoada, churrasco Na casa do Matheus, aquela vez Aquela JBL tocando Aquela JBL Desse tamanhinho Com o negocinho Agora, gente É o seguinte Tem duas caixas aqui Que eu vou mostrar já, já Pra vocês Essa aqui tem rodinha Maravilhosa Essa aqui, ó Dá saio de luz Faz de tudo Essa eu não tenho Essa aqui É profissa, viu? Essa é lançamento Nossa senhora Essa aqui eu acho Que a gente tinha que ganhar Uma dessa Porque essa é boa demais E essa aqui também É incrível Essa aqui, ó A alça vira um abridor Aqui pra karaokê, ó O microfone O microfone Sem fio Maravilhosa Mas agora eu vou falar Com vocês do fone Esse fone É pra acabar Que é muito importante também Ó, esse aqui, gente É o que nós gostamos Com a linha de fones JBL Porque eles são a prova Tinha a 100, né? Essa aí é a 300 Essa aqui é? Essa é Stone É Stone Stone Rapaz, essa aí Depois não vai reclamar, viu? O couro vai comer lá O surdão vai comer Agora o duro é falar o nome Como é que é? A pronúncia do fone Do fone? É True Wireless 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 Difícil Bora dar mais um recado Aqui pra vocês Gente, tem algum Me conta Algum dono Alguma dona de negócio Assistindo a gente aí agora Eu tenho certeza que tem E por isso nós queremos Falar com você Sobre a Stone Que é a nossa parceira É parceira de todos Os empreendedores do Brasil Ela sabe o valor Do seu tempo Quanto vale cada segundo Pra quem tem um negócio Por isso Não te deixo esperando E sempre resolve tudo Muito rápido pra você É a única gente no Brasil Que se você ligar Viu meninos? Ou mandar um WhatsApp Em cinco segundos Te atende Eu duvido Que tenha alguém aqui Que já ligou Pra alguma empresa Qualquer que seja E foi atendida Tão rápido desse jeito Por uma pessoa Então se você quer O melhor pro seu negócio A gente indica aqui pra você A Stone Viu? Você precisa dessa maquininha Ela chega em um dia Na sua casa É uma parceria No seu negócio Agora que nós estamos Retomando Você tá na retomada Da crise Precisando dessa ajuda Aponta a câmera do celular Aqui pra tela Pra saber mais Se pensou o negócio É Stone Você não sabe Depois da vida Lá em casa Eu combinei com a Aline De repente eu fazia O serviço de casa E ela fazia O serviço da rua Que era mercado Vocês estão vendo Não é gente? Sem brincadeira Fui lá Tava lá no meio do serviço E ela lá em casa De papo por ar O que você fez? Meu amor Você não foi lá Fazer o que você fez? Já fiz tudo Tudo através da maquininha É prático Mas gente Hoje em dia é isso É praticidade Nós temos que zelar Pelo nosso tempo O tempo passa muito rápido Vamos zelar por tudo isso Então E dar mais um recado Pra vocês Pra realizar essa live Linda Aliás Eu já quero dizer o seguinte Tem muita gente Marcando Nas nossas redes sociais Comentando aí no YouTube Se você colocar A hashtag Live Samba Sertão e Brasa Você pode aparecer Aqui na nossa tela Então muitas pessoas Estão comemorando aí Com as suas famílias Nesse domingão Faz uma foto Mostra aí quem tá Eu já falei pra vocês Quem tá fazendo Tem alguém fazendo churrasco É o pai O filho Mostra pra gente Coloca esse hashtag Que com certeza O seu nome aparece por aqui Tá? E pra gente realizar essa live Nós contamos com um parceiro Que tá há muito tempo Gente No mercado A 76 Telecom Tá conectando a gente A vocês E você pode ter essa conexão Na sua casa também Ou na sua empresa São soluções em tecnologia Que vão de internet E telefonia fixa A soluções de cloud Pra você saber mais É só acessar o QR Code Que tá aqui na lateral E tirar todas as suas dúvidas Obrigada viu 76 Telecom A internet Oficial aqui da live Samba Sertão E Brasa Você teria assim Uma canção em mente De repente pra pedir Se você quiser Você tem todo o direito Posso? Lógico Chega pro Rodrigo ali Pede porque ele é o maestro De repente você cochicha com ele Ele sai tocando Ele sabe né Ele sai tocando Eu acho Mas por favor Uma música que a gente saiba né Pegadinha? Não pode pegadinha? Que não seja pegadinha Tá bom Vou aqui com o Rodrigo Vou pedir uma então Bem especial Vou pedir duas Uma do Alexandre E uma tua Fechou Fechou? Fechou Então tá Meu Deus do céu Olha a responsabilidade agora O que eu fui fazer Pronto Será que vai? Não sei Vamos ver Vai depender dele aí Vamos dar um acorde aqui Pra ver se vai Vai Rodrigo Deixa eu ver o que é que vem aí Meu Deus Salô mamães Vai lá maestro E no tom ainda melhor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra O que que é isso? Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Nos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão As palavras loucas Vindas do coração Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu e você partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Amor mamães Beijo pra vocês Mãe eu te amo Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos Dos momentos De sonho e de paixão De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor Se eu pudesse te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Eu ver você partir Meu amor Meu amor Só se for agora amanhã Só atendendo pedidos de Amanda François Pedidos de Amanda François Mais uma, hein? Você pediu a minha pra ele Você tem que pedir pra aquele lá agora A outra Por favor, Amanda Então tá Ainda bem que ele não tá no colchão Eu falei pro Rodrigo Ele falou que tudo bem Mas então vamos chegar aqui Não é pra derrubar ninguém Não tá combinado Mas eu sei que posso pedir qualquer música pra vocês Isso Facilita, hein? Qualquer não Ai, ai, ai Já não ensaiamos Vamos ver Ixi Já falou Deu a deixa Então vai A introdução a gente Meu Deus do céu Aí não Chama Aí não É isso, bicho Traz outra caixa de branco A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, uma perda de mão A gente sente é pra valer O corpo treme tudo A voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Os olhos não conseguem mentir Vai, meu compadre A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar Não há de uma pensão tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração O que é isso? O que é isso? Rapaz, essa dupla eu não sei não, hein A galera aqui, ó Aí, aí Nossa Vai lá, vai lá, vai lá A gente sente é pra valer O corpo treme todo A voz não quer sair Na hora pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa desmovido Não dá pra esperar Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Alô, Tiaguinho Vem, meu amor Você já é a dona do meu coração Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Palmas aí de casa Palmas aí de casa pra esses músicos maravilhosos Palmas pra eles Que que é isso, nego? Que que é isso? Que suíno Quer mais uma surpresa? Você ficou sabendo que a gente roubou até o baterista do Bruno Marrone, né? Ih, rapaz, é ele, né? É ele? O Tibirio, bicho É ele, né? O cara sai tocando tudo, meu Agora Rapaz, não saiu nada de assalto tocando Impressionante É por isso que eu digo que a gente tem que valorizar os nossos artistas Esses caras que nos acompanham Pessoal, uma salva de palmas pra esses músicos maravilhosos, gente Aproveita, Alexandre Banda do Daniel, maravilhosa Aproveita aqui Banda do Nego Velho, maravilhosa A cozinha aqui, aproveita você Maravilhosa Apresenta aqui, aproveita Caduzinho, a percussão Cadu e Michel, né? Cadu e Michel Cláudio Bonfim, no contrabaixo Cláudio Bonfim, aqui no contrabaixo Dani Daniel na bateria Daniel na bateria Aí nós temos aqui Quer vir aqui, ó Tibirio aqui atrás Ah, Tibirio Vamos fazer a roda, né? Vamos aqui, vamos fazer Vamos seguir o Tibirio aqui na bateria Obrigado, Bruno Marrone Grande abraço pra vocês, viu? Lau lá no baixo Tá lá atrás, ó O Lau lá no baixo Rapaziada toca muito, hein? Tocam demais Sabia que eles saiam tocando nos estúdios em São Paulo? Gravava quatro discos num dia, né? Pois, é o famoso pega-ratão, né, rapaziada? Impressionante O que que é isso? Aqui no piano Nosso maestro Rodrigo Costa Rodrigo que também faz segunda voz Canta, enfim Rapaz, nunca vi ninguém fazer segunda voz Tocando piano ao mesmo tempo Nunca vi isso na minha vida Ele é bom Ele é bom Quer fazer a volta aqui, ó? Inclusive é ele Eu vou fazer um intensivão com ele Que a gente vai sair pela estrada Aí com o Samba Sertão em Brasa Vou ficar um dia lá na semana De dando uma despesa Na dispensa dele E ele vai passar geral pra mim A segunda, a segunda Aqui nesse cavaco aqui, ó Como é que ele fala? Se ele for falar normal, meu Como é que ele falou? O Didi Como é que ele fala dele? O Didi falando? É Como é que é? Ah, o Didi Ai, Didi Ai, Didi No cavaco, o Didi é sensacional Grande Didi Mestre Didi Didi, dá uma paletada nesse bandola aí Aí Ao vivo, hein, rapaziada Olha o som dessa bandola É, isso aí, ó A diferença do bandola pro cavaco É a afinação A afinação Esse é o cavaco bandola E esse é o cavaquinho, né? Caraca, bicho É só o Si Ré Caramba É isso aí Qual a afinação do bandola? Sorrela Mi Sorrela Mi Sorrela Mi? Sorrela Sorrela Mi Opa, não Não Cara, tem que ter muita cabeça pra isso Tem que inverter tudo depois Olha isso Não, exatamente Os acordes são completamente distintos Guitarra, Xande Meu xará É, Xande aqui na guitarra Quebrando tudo Isso aí, Xande Quebrando tudo Na banda de lá Aquele cara fraquinho, né? Fraquinho ele, hein? Grande maestro Davidson Nossa, Davidson É o cara que leva a guitarra de um lado e o halteres do outro É impressionante Não, eu vi A primeira vez que eu vi ele tocando pessoalmente foi lá no aniversário Do Matheus Falei, o que é isso? O que é esse cara tocando? Aí ele deu Ele queria fazer um acorde diferente Você pensou em dar um toque que não era o acorde? Você desistiu? Não, o cara é fantástico Ele é fantástico Ele é fantástico Aí você olhou pra ele e falou Não, não vou falar nada Eu sei que ele fica sempre com um copinho Que tá escondido agora Mas ele fica com um copinho de água ali Pra dar uma esfriada no dedo, né? Depois assim, né? Não é isso? Aqui, tem um cara que Esse aqui é o mais sensível da banda É o Homem de Gelo? O Franco no violão Que tem, assim, um veio musical na casa dele Incrível também, né? É a família toda, né? A família toda ali, né? Toca, né? Edson Hudson Bruno Marrom Nego Júlio No acordeon Lá de Vacaria Rio Grande do Sul Júlio, dá só uma rasgada Dá só uma rasgada, meu filho Ah, vem aqui Vem mais pra cá, Júlio Vem mais pra cá Isso, isso Liga o som, liga o som O Alegrete Alô, meu povo gaúcho Calma, calma, calma Calma E por que que tu tá perto aqui do churrasco? Pô, gaúcho Não tô entendendo por que você tá aqui perto do churrasco Não tô entendendo Por favor, aqui, ó É o nosso maestro, né? Merece levar esse colchão, né? Ah, cara Porque você sabe que o Pedro, ele tem, ele tem, assim, uma Uma É, como é que fala, gente? Ele tem uma queixa, né? Uma queixa que a gente fala Que dói um pouco a coluna? A coluna Ah, entendi Porque esses caras ficam nessa posição aí, né? Isso Com a mão assim, chega uma hora Então, Gazinho O que a gente podia fazer é o seguinte Já dei a deixa, Gazinho É Se você mandar um colchão pro Pedrinho Eu ganho Quatro produções De discos Três Grammys latinos E cinquenta e oito arranjos Manda logo esse colchão aí E se você conseguir E se ele conseguir fazer trezentos e vinte notas ao mesmo tempo, né? Como é que é? Se ele conseguir fazer trezentos e vinte notas ao mesmo tempo descendo ali Não, se ele fizer trezentos abdominal em cima do colchão Aí Mas se for fazer umas quarenta notas, sai, né? Até o fim das séculos Hum, ficou nervoso, deixei ele nervoso Ele preparou, passou Passou óleo cinja Óleo cinja nos dedos Opa Isso aí Isso aí Você viu só o último acorde? Você viu? Essas três figuras aqui, cara Ó Tá aí Problema de família também lá o seu, né, cara? João Júnior, né? Caraca, né? Grande tiazinha Esse aqui eu arrastei lá de Porto Alegre Meu povo gaúcho Ele é de Porto Alegre? Tiazinha de Porto Alegre Fica entre Porto Alegre e Floripa Porque ele também viu, né? O veneno de Santa Catarina Tá vendo? Eles já não tem problema nessa coisa da tonalidade da pele Tá vendo? A Fabi, com essa pele que ela tem, ó É Só ninguém reclamou do rosto dela Só reclamar do meu Fabi é a mistura de povo manauara, né? É Povo manauara com o interior de São Paulo, é isso? É índia Eu sou paranaense, né? Paranaense Olha como o Brasil Maringá É miscigenado Olha a miscigenação do nosso Brasil, entende? Caramba Mas é uma morena Mamães Eu sei que depois de tudo isso Ele pode ter esquecido a música que a Amanda pediu Mas eu espero que você se lembre Amanda pediu uma música pro senhor Que música seria essa? Pedir pros dois Ah, pedi outra ali, ó Vixe Pediu outra Vamos tentar? Uma homenagem? Alô, Chitão Chitão Charará É Jean Giovanni João Paulo Daniel De cima, né? Tem uma galera aí Rick Renner Agora só vem cadeirada Há tanta saudade, hein? Você vai vir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta o teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixarmos Em paz E encontrar A minha estrela Perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela Perdida Alô, Renner Alô, Rick Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos No cura de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como um ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer Como um ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Não é fácil ficar sem você Minha menina Segura, Brasil Acordar toda noite Você não está De manhã Quando o sol aparece Através da cortina É difícil Conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios Da sala Procuro os teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer E ainda saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Vai no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer A janela Tá frio no nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Tá lixo Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai provejá-la cair Contemporal de amor Nossos professores Alucitão e Chororó O divisor de águas da música sertaneira Exatamente Alô, Chororó Alô, família Noeli Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa Eu mandei a solidão embora E nem veio o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem Quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entre e abre a porta do meu coração Já sabe do meu ponto fraco Das minhas manhas e desejos Desliza sobre a minha pele E põe na minha boca O mel dos seus beijos Como é que eu posso Como é que eu posso Me livrar das garras Desse amor O que? Quem é da Brasil? O jeito é relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade Eu quero bis Rolar com você Nem que seja pra brincar Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que você me fala? Cara, a hora que ensaiar A hora que você souber Onde você vai cantar A hora que eu souber Onde eu vou cantar Vai ficar mais gostoso Porque a gente vai ficar mais sul É verdade Porque a gente fica Meio preso, amarrado Opreensivo A responsabilidade De passar pra galera Do que a gente tá passando Exatamente Exatamente Não é Não é Não é Não é uma questão de falta de profissionalismo Muito pelo contrário O Big Boss tá falando aí Como é que é o negócio? Eu escutei uma voz do além Eu escutei uma voz do além Bom, primeiro eu queria saber Se o povo de casa tá gostando Será que todo mundo tá gostando da live? É verdade Galera, você que tá aí É então Você Tão gostando, gente? Você Sucesso todo do Brasil Pregameuji Você está em casa Fica em casa, hein? E se fosse o Serginho Grosman falando Serginho Grosman Serginho Grosman Como que ele fala? Bom demais Como é que ele fala? Fala, galera Fala, galera Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Foi bom demais ontem, cara Foi legal, né? Falei com ele depois pro telefone Astral bom A gente tava feliz O Serginho é demais, né, cara? Nossa, o Serginho é um cara ímpar Um cara diferenciado, né? Que espírito Que sabe Que alegria Tem uma aura diferente, né? Que gana Que desejo De passar coisa boa pro povo Aquela cena dele com o filho, cara Puxa É demais É demais A Fernandinha, né? Esposa dele Beijo pra ela Beijo pra criança Pra todos eles E se você fosse fazer um Fausto Silva? Aí fica mais difícil, né? Aí Faustão Aí eu já não... Mas tem o Cid Moreira, né? O Cid Moreira Vai começar o samba ser tão vibrante É pra já Gente, vocês não sabem Me leva ao Brasil Nego velho, a gente tem uma boa notícia pra dar aqui Diga Eu vou dar essa notícia ou você dá Eu vou dar essa notícia Tem uma notícia só Olha só, olha só, olha só Não, conta você Conta você Rapaz, é isso mesmo? Conta você Vai botar um negócio aqui pra gente ler Porque vocês sabem que a gente deu umas coisas aqui pra dar umas coladas, né? Conta você Em 2022 Ó É, cara Vamos sair em turnê pelo Brasil Com este projeto Hã? Com este projeto É isso aí E as cidades, as primeiras cidades Foram escolhidas Porto Alegre Hum, posso falar outra? Não sei porquê, né? Porto Alegre, né? Posso falar outra? Por favor Você não vai ficar com inveja? Hum, deixa eu ver Porque você tá morando ali perto, cara Ah, deixa eu ver Qual é? Olha lá, ó Ali? Eu vou falar Floripa Floripa Nossa Capivari Resort Ó Pertinho de Curitiba, cara É pertinho de Curitiba É muito bom Que legal Campinas Campinas E Ribeirão Preto A Califórnia Brasileira Ribeirão Preto, cara É verdade isso aí? Vamos iniciar as vendas neste minuto Nesse minuto Agora É isso mesmo? Vamos iniciar as vendas neste minuto pelo QR Code que tá aqui na tela Ou você pode acessar o site www.uhu.com www.uhu.com É isso aí Beleza? Ou o QR Code aí Exatamente Agora Agora Começa agora, exatamente agora E comprando agora, olha só, presta atenção Durante a live tem lote promocional e aproveita pra comprar parcelado em 12 vezes Ah, que beleza Ou seja, se comprar através da live, agora aqui na hora da live vai ter 12 vezes de parcela Ah Essa promoção é só durante a live Alô, fã clube É só durante a live Gente, o QR Code tá aqui No lado esquerdo Deixa eu ver, lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo da tela Lado esquerdo, ó Lado esquerdo da tela Inclusive, pra quem não sabe, o espírito do Samba Zertão em Brasa é esse aqui mesmo, gente Os shows vão ser diurnos Vão ser diurnos E muito churrasco, muita alegria E a nossa intenção Muita cerveja gelada caipirinha E a nossa intenção é de ter meio que um 360, né? Exatamente isso A ideia inicial, né? É isso Bem pertinho do povo, né? E aos domingos, né? Exatamente É um palco 360 Sempre aos domingos Um show diurno pra rapaziada do Samba Zertão em Brasa, hein? E posso falar porque a primeira cidade é Porto Alegre? Olha aqui quem tá aqui, ó Câmara consegue vir? Coloca essa aí Posso fazer o Cid? Consegue vir aqui a câmera? Ele está de volta A felicidade desse cara Renascido das cinzas das profundezas Pelo amor de Deus Ele está de volta Vocês conseguem enxergar aí na tela? Ele está de volta Esse cara aqui Fica de pé, por favor Por favor Aqui, ó Mateusão tá com a gente Todo o pessoal da Opus, inclusive Pô, cara, que feliz, viu? De ver você aqui Nós estamos felizes porque Nós sabemos o que estamos passando, né? Desde o ano passado E algumas pessoas não tiveram a mesma sorte que este cara que está aqui Ficou 13 dias entubado Quase foi com 90% do seu pulmão todo tomado Inclusive, falou com o papai dele que já está lá no céu Mas o papai dele disse a ele que não era hora dele ficar por lá Então, ele acabou voltando E está aqui com nós hoje Com a gente Conosco Com muita alegria Com muita saúde Nosso querido Mateus Nosso empresário Uma salva de palmas para esse cara guerreiro Beijão do Lucas Bruna Camilinha tá aí Camilinha também passou por essa experiência Foi muito difícil, né? A gente sabe o que é Perder um amigo Ou um ente familiar Enfim Inclusive, perdi alguns amigos É muito triste Mas Deus vai ajustando as coisas, né? E a gente tem que continuar em oração Para que tudo isso passe o mais breve possível E a gente vai se fortalecendo em coisas boas, positivas Como um momento igual a esse A música nos dá É verdade Esse poder Esse grande privilégio De poder esquecer de coisas O mito está de volta Obrigado, cara Obrigado por tudo aí, tá? Obrigado, né? Maravilha Quem mandou um grande abraço para você Falei com ele agora há pouco, o Hamilton, viu? Antes da live O Hamilton Passou uma mensagem Policastro? Policastro, cara Alô, Milton! Forte abraço! Alô, Augusto, Ascioli Meu povo de Recife Aquele abraço Alô, Felipe Carreira Aquele abraço, rapaziada Que coisa boa O TH Tiaguinho está em casa e tomando uma cerveja e está assistindo a gente É isso aí Vamos pegar uma canção para oferecer para todos os mineiros, cara Você tem alguma aí no repertório? Mineiro... Que... Mineiro? Eu não sei, eu já ouvi alguma coisa que você fez, cara Mineiro? Então deixa o... 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 O Gaiteiro me ajuda De comer quietinho Eu tenho roupa de comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, sou de falar E eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, ó, pra quebrar Levo a minha vida bem do meu jeitinho Sou de fazer, não sou de falar E quer saber o que tenho pra lutar E vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho Ó, meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, que nem faz Quem provar se amarrar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, que nem faz Quem provar se amarrar Eu disse, ai, ai, não tem como duvidar Quem se faz, quem provar se amarrar Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, ó, pra quebrar Sou de fazer, não sou de falar E quer saber o que tenho pra lutar E vai fazer você delirar Tem sabor de queijo com docinho Meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, é bom demais Não tem como duvidar O meu tempero, ai, que nem faz Quem provar se amarrar É tão maneiro, ai, que nem faz Quem provar se amarrar Vai, 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 não tem como duvidar Eu disse, ai, faz, faz Quem provar se amarrar Ai, que maravilha Toca meu pandeiro Ai, ai, tchau, vai ser tão lebrado Agora tem aquele picão, hein Cuidado com ele Quer serra um churrasco, quer serra resenha Não leva nem uma latinha, né Se é pra lá sonar, não esqueça disso Não aguento mais, já tô no estresse Se dou a mão, eu logo pé Isso me aborrece, sai pra lá bitão, sai pra lá mané Alô boquita, vê se desaparece É toda hora meu compadre que é um galho aí É um qualquer emprestado sim pra me pedir Se tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo Se assino um cigarro, quer fumar pra não Chego no pagode, quero entrar comigo Se tem uma garota, tenta me atrasar Fica me marcando pra não ter perigo De perder minha carona quando eu me mandar Da minha ava, da minha ava, da minha ava Sai da minha ava, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha ava, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha ava, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha ava, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha ava, sai da minha ava, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha ava, sai pra lá Não aturo mais você Sai da minha alma, sai pra lá Sem essa de não poder me ver Sai da minha alma, sai pra lá Não aturo mais você Não aturo mais você Sem essa de não poder me ver Não aturo mais você Não aturo mais você Rapaz, é o sertanejo mais pagodeiro do Brasil E eu tô nessa fila aí que eu quero me tornar O pagodeiro mais sertanejo do Brasil Você sabe que eu gosto de sertanejo lá em casa Todo mundo, né, meu amigo? E você sabe que eu gosto de samba lá em casa Eu sei disso, cara E é impressionante como o nosso repertório Se encaixa e se encontra, né? Exatamente Você, eu conheço as músicas pela introdução A gente já sabe do que se trata Você conhece o repertório todo do SPC Conhece o meu repertório É uma honra estar aqui cantando com você A honra é minha A honra é minha, meu amigo De verdade, de verdade Pelo amor de Deus Você estaria afim de fazer a giripoca piar ou não? Rapaz, só se for agora Vamos fazer a giripoca piar, rapaz Só se for agora Alô, mamães Alô, meu Deus do céu Quem tá feliz aí em casa? Hoje a giripoca vai piar Vai piar a noite inteira Ai, 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 avai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero embiar Hoje a giripoca vai piar Vai, vai balançar o pé da roseira Ai, 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 hoje eu tô com dó de mim Caba, não, caba, sim Não vem assim, vazio Quando eu entrar no fofa A poeira vai subir, o samponeiro vai gritar Boqueiro que não balança, até vai balançar As mocinhas pelos cantos vão começar a dançar Um forró bem manhãozinho, grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás Enquanto tiver suor e ele não vira pó Pode amanhecer o dia, não é do pé do pó Hoje a siripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira, ia Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja Hoje eu quero arrepiar Hoje a siripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ia Hoje eu tô contra de mim Capa não, capa sim Tô pra se invazer Vira aqui, vai caiteiro, vai caiteiro Vai, quebra, 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 quebra Quando eu entrar no pó Entra, vai A poeira vai subir, o samponeiro vai gritar Boqueiro que não balança, até vai balançar As mocinhas pelos cantos vão começar a dançar Um forró bem manhãozinho, grudadinho é bom demais Eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás Enquanto tiver suor, e ele não vira pó Pode amanhecer o dia, não é do pé do pó Hoje a siripoca vai piar, vai piar Vai piar a noite inteira, ia Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja Hoje eu quero aliviar, meu Deus Hoje a siripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira, ia Hoje eu tô contra de mim Capa não, capa sim Tô pra se invazer Hoje eu tô com dó de mim Capa não, capa sim Tô pra se invazer Que beleza Agora, chegou a hora de homenagear A gente até falou aqui, né? Dessa nossa irmandade musical, né? Mas eu queria que, e eu sempre faço isso nos shows Uma homenagem a também uma banda de pagode Que também foi um divisor de águas Do início dos anos 90 Mandar um forte abraço Para Luiz Carlos e a sua banda raça negra Nossa ira Te amo, negão Tô Luiz, alô, alô Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri que não é assim E então eu descobri Amo você E agora? E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Estou mal Vem o que Brasil, canta bem forte Canta bem forte com a gente Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Alô, Luiz Carlos Alô, seu Raul Gil Alô, Raulzinha Aquele abraço Sucesso do Brasil, hein? Ju Não, seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te passo Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é tudo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a soma se apagar Meu coração é o seu lugar Alô, Alexandre Compositor dessa canção É o Luiz, né? É do Luiz, essa Não tem, né? Você lia o Luiz, não me lembro Acho que é só o Luiz Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Canta Brasil Você jogou fora Diz aí Vai, arreta o sofá Eu sei que tá rolando aquela resenha aí agora nesse momento Canta Isso não Você jogou fora Você jogou fora O que? A minha ilusão A louca paixão Segura, Rui Tumbiara É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Agora é da Alexandre Essa é da Alexandre Essa é da Alexandre Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você O que? Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso rodar Deus me livre E te amar Mas eu te amo Te amo, mas viva Não vou dar Deus me livre Olha aí Vai lá Porto Alegre Nossa senhora E o primeiro lote é em 12 vezes Parcelado em 12 vezes Qual é aí que está acabando, rapaziada? O Du, compra lá, cara Pelo amor de Deus Abre essa mão aí, meu Ô, munheca O Du, vai lá A Ana está do seu lado aí Vai lá Por favor, pelo amor de Deus O que é isso, cara? Não, o Du não trocou o colchão da mulher dele Pra você ter uma ideia Porque é muito caro Rapaz É, podia pegar um colchão desse gazinho, né, Amanda? Ah, eu acho Então Não quis Não? Não Muito caro Aliás, gente Pra você vender mais Você precisa sim Ter os melhores produtos aí na sua loja A gente falou aqui do colchão Vamos falar agora Dessa lavadora 12 quilos Mostra ela Olha que coisa linda Isso aqui é toda mamãe Merece e precisa ter Ajuda o cliente a economizar tempo, esforço No Gazinha Atacado Você conta também com serviços exclusivos Que ajudam a sua loja A vender muito mais Como o serviço de publicidade gratuita Acesse o QR Code Que tá aparecendo no vídeo Aproveita a entrega pra todo o Brasil Gazinha Atacado O melhor parceiro pro seu negócio Disparado Tem tudo lá, gente E você sabe disso, viu? Ô, meninos Tem uma carninha aqui Diz que no ponto pra vocês Você viu que eu já fiquei por aqui, né? Eu já vou aí Daqui a pouco Fui espertinha, viu? Eu tava tratando aqui do meu seguro Por isso que eu não fui aí até agora Tava dando uma ajustada com eles aqui Numas coisas Ah, conta Eu aproveitei a oportunidade E mandei um zap pra eles Pra conversar e coisa e tal Sim Mas eu acho que você pode explicar melhor O que que significa Porque mãe tem tudo a ver com cuidado Não é? Hoje nós não estamos homenageando Com essa live as mamães? Lógico Então, mãe tem tudo a ver com cuidado Quem tá apoiando a nossa live É a MagSeguros Que é uma seguradora especializada Em seguro de vida e previdência Com mais gente De 185 anos de história Dedicados na proteção Do seu futuro financeiro São mais de 5 milhões de clientes Em todo o Brasil Então escaneia aí o QR Code Que eles já falaram Confira as dicas Sobre como planejar O seu futuro também Que é muito bom, viu? Olha aí Pronto Que legal, né? Não, e se você Posso aproveitar? Já que eu tô vendo a maquininha aqui Pode Já que tem a maquininha aqui Será que consegue comprar Pela Stone O ingresso pro show? Eu acho que consegue, né, gente? Doze vezes? Ah, consegue Será? Consegue? Consegue, não consegue? Olha que coisa linda Maquininha É maravilhosa E a gente falou ali Das pessoas que estão retomando, né, Daniel? A gente viveu Vive ainda um momento complicado Desafiador Muitas pessoas Com essa parada no trabalho Todo mundo quase E ela, pra quem precisa de uma retomada Ela vem aí como combustível Chega no outro dia na sua casa Você pede em um dia Chega no outro dia na sua casa E assim, o que eu comentei ali É bem verdade Sempre que a gente liga Num desses atendimentos Que a gente quer alguma coisa A gente leva um chá de espera Leva ou não leva? Sim Aqui são cinco segundos Pra você ser atendido Cinco segundos Seja por telefone ou WhatsApp Então, Stone aqui pra você Que a gente indica e recomenda É, tem um amigo meu lá Que adora essa coisa de atendimento, sabe? Porque agora a gente Tem essa coisa tecnológica Que a gente fala com robô Muitas das vezes Sim, sim E aí fica naquela coisa de espera Realmente, né? E não é atendido E a gente perde a paciência Pelo amor de Deus É complicado, é complicado Não pode, não pode Então, olha, gente Por favor, dá pra comprar aí Através do QR Code Entra aí do lado esquerdo da tela Doze vezes aqui, né? Pode comprar Doze vezes Doze vezes Essa participação nesse navio maravilhoso Fala do navio, cara Fala do navio também Você tem um monte de coisa pra fazer, hein, cara? Tem um monte de projeto esse ano Projetos pra esse ano Ainda esse ano Bastante Conta Novembro O navio do Alexandre Pires Um cruzeiro Que promete Nós temos aí São três shows Três dias de shows São quatro dias no total Três dias de shows Então, no primeiro dia Nós temos lá O show Irmãos Né? Aquela live Inesquecível Com o meu Irmão, seu Jorge Que o Brasil inteiro curte Por onde a gente vai A galera Pô, eu já vi dez vezes Eu já vi vinte Quer dizer E aí a gente transformou isso Em um show E nós vamos estar lá Em novembro No navio Do Alexandre Pires Com o show Irmãos Na sexta-feira No sábado Teremos O Baile do Nego Velho Especial Com grandes participações Eu não posso contar Aqui por enquanto ainda Mas são oito participações Não pode contar nenhuma No Baile do Nego Velho Especial Eu não posso falar É o mito me proibiu Não posso falar Não Vocês não tem noção O Baile do Nego Velho A galera que já conhece Sabe que é uma É uma viagem Pelos anos 90 Onde a gente canta O melhor do samba Da música da Bahia Do pop rock Da música sertaneja Enfim É uma salada Incrível Uma energia incrível Três horas de show E o povo canta O show todo E sai de lá Querendo mais É uma loucura E no dia No domingo Nós temos Isso aqui Que vocês estão vendo Agora nesse momento O samba acertou em brasa Que o meu irmão Daniel Me deu esse prazer De estar comigo Lá na Bahia Ela viu Adorei Também quero ir Por favor Por favor Já pega o maridão Que a cabine Está lá esperando vocês Vambora Então em novembro Tem esse cruzeiro delicioso Com essas atrações todas Que o Alexandre contou Aponte o QR Code E garanta a sua cabine Com desconto exclusivo Somente durante a live Então não perde tempo não Corre lá e bora Todo mundo para esse cruzeiro Estamos precisando Relaxar um pouco Ouvir música boa Novembro Novembro Estamos juntos Vamos em outra aqui Vamos? Vamos simbora Bora? Essa aqui ó Vê se você consegue Lembrar dela ó Nossa Isso é bom demais Simbora menino Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade Com saudade de você Dumbo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar Toma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Alô, vocês em casa Alô, mamães Me ajuda aí Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu É que o amor dela sou eu Será que a gente entrega o coração Será querendo fugir da solidão Sem pensar nas consequências Que o amor pode causar ao me entregar Eu me fali e me machucar Jovem Não mais me dar como eu me tenho Mas não sou capaz de controlar Meu próprio coração E essa paixão Eu vou te procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Será que a gente entrega o coração Querendo fugir da solidão Querendo fugir da solidão Eu me ferir da solidão Eu me feri e me masquei Jurei Não mais me dar como eu me dei Mas não sou capaz de controlar Meu próprio coração Eu vou te procurar E toda a paz Eu vou te procurar Pois a esperança Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Mas eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Quem será? Nossa senhora, que linda, que honra Que isso Agora depois de uma música dessa aí, que é internacional Você é um cara internacional, eu falo isso pra todo mundo Da admiração que eu tenho por você, do profissional que você é É difícil encontrar um cara versátil assim Você sabe disso, não é fácil É dedicação, é talento É algo que nasce com cada um Depois de uma canção igual essa, você se arriscaria Olha, eu vou botar você aqui em saia justa Ao vivo aqui Tocar uma moda mais sertanejona De repente, um pagode sertanejo Não um pagode pagode, um pagode sertanejo É um pagode mesmo Uma música, por exemplo, do Tão Carreiro Pardinho Sério? Opa Mas você é tão versátil assim Tão Carreiro Pardinho Conheço bastante, escuto muito o Tão Carreiro Pardinho Lá com o Fabrição, lá do Berlândia Alô, Fabrício Naves Aquele abraço, inclusive Cidinho Santos lá, de Cuiabá Cidinho, esposa Cidinho, lógico Família toda lá assistindo a gente Mas a gente sempre ouve, né? O Cidinho, o show mais recente que ele foi meu Eu comecei o show Pouco tempo depois Começou a pegar fogo Atrás, no palco ali Aí a gente teve que parar o show E aí em Cuiabá Lá em Cuiabá? Em Cuiabá E não conseguimos terminar o show Gente da melhor qualidade Com certeza Nosso grande amigo Parceiro de pesca Já me levou três vezes para pescar no Pantanal Inclusive Eu realizei um sonho, né? Anos atrás Foi a primeira vez que eu levei o Arthur, meu filho, né? Para pescar no Pantanal Ele gosta muito de pescar comigo Mas não tinha ido lá E aí ele foi, viajou comigo Acho que foi a primeira viagem que a gente fez sozinhos Assim, sem a mamãe e tal E ele foi comigo Cara, foi lindo E o Cidinho nos proporcionou esse momento inesquecível Cidinho, um abraço para você e toda a família Vamos dedicar então umas modas Então, o povo de Cuiabá vai adorar isso aqui Eu estou achando Um trechinho Nem que seja um trechinho Com certeza Eu não toco viola mais Eu comecei a brincar e parei, cara Não, mas você conhece Não sou dedicado que nem você Você é do ramo Por favor, Júlio, vem cá Traz aqui a viola aqui Você é do ramo Tem uma viola sobrando Te conheço Alô, Marrom Alcione Um beijo no coração Pô, cara Como é que vai ser essa história, hein? Agora eu estou curioso para saber Vou até sentar aqui no banco Vê se a minha cara está bem branquinha aí Com o sol pegando Está legal assim? Ou quer que eu saio do sol? Pode pedir Você vira, cara? Você pode ficar aí, cara O astro rei Vem, astro rei Aí, ó O diretor, ele tem vergonha de falar com a gente O Catatau não falou nada, cara Ele podia ter falado Sai daí, brancão João Paulo chamava eu de brancão, bicho É isso aí O Catatau fala pouco, mas fala muito Essa viola está Sabe como é que é viola, né? Não, rapaz Aí é Aí é encrenca, né? Tocar mal e desafinado ainda Está mais ou menos, né? Ih, rapaz O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes? Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas o melhor Vai com Deus Sejas feliz como o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crias que ainda Já te posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz como o seu amado Tens aqui um peito magoado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crias que ainda te posso ajudar Olha aí Nossa senhora E agora? Vai pra casa, hein? Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu fédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Aí você Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Eu entendo que brinca, né? Um vai pra lá É isso aí Mas é assim É assim É na hora Assim que é bom Agora você vai em primeiro Vai em segunda Eu vou em primeiro Vai Bora Aí você vai na segunda parte Bora Eu gosto mais de fazer segunda Vai na segunda Eu vou na primeira Vamos lá Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone tocar Você vai descargar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Você arrisca fazer uma paródia? Vambora E é arrisca tocar Se você falar que você arrisca Rasga essa viola, né? Ô Franco, você me acompanha aí? É Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lavora melhora E o burro empacador Eu corto ele no espora E a mulher na moradeira Eu faço o couro e mando embora No estado de Goiás Meu pagode está mandando O passar do Vardomiro Em Brasília, soberano No repique da viola Balanceia o chão goiano Vou fazer a retirada Despedir dos paus A Deus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Vamos ensaiar Vamos ensaiar Você vai ver Vai ficar bom, cara Não, eu tenho que convencer esse cara A tocar uns modão assim Não, eu vou convencer, bicho Você vai ver só Tamo junto Tamo junto Tamo junto e misturado, cara Você atende um pedido meu agora? Por favor Cara, tem uma música sua Dos Auros Tempos e Só Pra Contrariar De Barretos Da Arena de Barretos Sim, lembra daquilo, cara Que marcou muito a minha vida, cara Nossa Senhora Fizemos um show juntos É, cara Só Pra Contrariar e Daniel Lá em Barretos Na Arena, né? Foi maravilhoso Que coisa linda Depois fomos pro Rio de Janeiro Juntos Exatamente Metropolitano SPC Fome, cara Nossa Senhora Isso E essa música aqui Faz parte da minha trilha sonora, cara Só se for agora Chico Rock Paulo Sérgio Vara Se não me engano Grandes, grandes Grandes Compositores Nossa Senhora Baixa mais uma pra mim O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escuta Não é assim que acaba uma grande paixão Canta Brasil Olha o surdo, olha o surdo, olha o surdo Vai Te desejo Que maravilha É Canta, canta, canta Brasil Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo bem você Você é tudo o que eu queria Eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo bem você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Quero me prender Todo bem você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo bem você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo bem você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Versão especial Samba, sertão e brasa Yes, exatamente Cara, não dá vontade Não dá vontade de tomar uma, cara Pelo amor de Deus Agora dou vontade, Amanda Pelo amor de Deus Fazer um brinde, né? Agora, você viu como é que eles transportam o trem aqui, Amanda? Olha aquilo, você viu? É invocado, né? Churrasqueira dos carros Builderas, festas, produções É pra defumar Nossa senhora Isso aqui é a churrasqueira da turnê Samba, sertão e brasa Isso aí, organização, buildeiras, festas Luciano, explica pra mim Como que é que funciona isso aqui também Essa parte aqui, ó Esse aqui é um processo É um pitch É um processo de defumação Ah, entendi Então aqui, ó O buildeira é Conhece tudo isso daí Vai ser mais ou menos assim o esquema, hein, cara Você viu que vai sair um arroz carreteiro aqui? Sério? Sério? Aqui, ó Olha o cheirinho que tá saindo aqui Arroz carreteiro, gente Vocês em casa, eu sei que não é pra... Depois da live vai ter uma boa Uma boa comilância Ave Maria Parceiro, experimenta um pouco Ver se o tempero tá bom Essa aí a pessoa de casa já almoçou Fica com água na boca Agora que almoça de novo Nossa senhora É dia das mães Pode comer duas vezes Olha o cheiro que tá, cara O churrasco vai ao dia todo Olha o aroma Meu Deus do céu Aqui se come bem e se bebe bem Que que é isso, Amanda? Não deu vontade com essa tal liberdade? De tomar uma liberdade aí? E com aquele pupurri sertanejo que vocês fizeram? Bom, né? Nossa senhora Você viu, Sarah? Bom demais Aqui, como eu disse Come-se bem e bebe-se bem Agora, sabe o que merece um brinde? Daniel, Alexandre Pires, os músicos Essa live maravilhosa Que vocês estão fazendo acontecer Uma live Uma das mais assistidas do nosso país Muito obrigada pelo carinho da sua audiência Daqui a pouco eu vou mandar uns beijos Obrigada pra você que tá marcando a gente No Twitter Hashtag Samba Sertão e Brasa Marca aí, tira foto Manda pra gente Twitter, redes sociais Que daqui a pouco nós vamos mandar uns beijos pra vocês E ó, falando aqui O que que importa numa live? Música boa Isso tem demais aqui E pra acompanhar Não poderia ser outra cerveja Essa aqui é a número um Uma cerveja com muita bramosidade A cremosidade que só a Brama tem Pessoal E eu sei também que muita gente sabe disso Mas vale lembrar que a Brama É a cerveja brasileira Feita no Brasil e por brasileiros Então nesse momento complicado Que a gente vive de desafios A gente tem sim que dá valor Ao que é nosso A Brama é a única cervejaria no Brasil Que produz sua própria cevada E tem uma outra coisa também Eu não sei vocês Mas é assim ó Quando eu vejo uma live Que não tem Brama Eu acho tão estranho Parece que tá faltando alguma coisa Não parece? Tá faltando bramosidade Minha amiga É isso aí Aqui é Samba Sertão Raiz Com muita bramosidade Ou seja É uma live raiz Olha que delícia E se deu vontade aí pra você Nossa Amanda Me deu aquela vontade agora De tomar uma cerveja bem gelada Que tal uma Brama duplo malte Eu já contei pra vocês Que essa aqui é a minha preferida Bem geladinha Vamos chamar o Zé Delivery? É o app número um De entregas de bebidas No nosso país Entrega geladinho Com preço muito especial E super rápido aí na sua casa Então aponta pro QR Code Baixa aí o app do Zé E aproveite Esse resto de domingo aí Com música boa Com Brama Com comida boa É não Alexandre? Ah é bom demais né? Ah é bom demais Família lá é brameira né? Família é brameira Você já tá paquerando Essa caixinha aí Eu tô percebendo Eu tô aqui estudando Você viu que eu até troquei o microfone Eu tô aqui estudando É muito legal né? Eu tô estudando ela Agora ó Vou falar uma coisa pra vocês Essa caixa aqui Tem uma potência incrível Bateria de até 18 horas Um show de luzes pra animar Então você levou ela Não precisa mais nada Alexandre Completa É completa Porque você faz a maior festa na sua casa Se você tem um amigo Que tem uma outra Você pede pra ele levar também pro churrasco Que aí as duas se conectam E o som fica incrível Aquele som que só a JBL sabe fazer Ó Você viu o Daniel que tem rodinha É então Tem rodinha pra carregar Parece uma malinha que você leva tranquilo Chega no churrascão ó Exatamente Música de palha Kit completo Kit completo Vai ver com a iluminação Vem tudo certo aqui Exatamente Olha O diretor disse Que a próxima música Eu posso pedir pra vocês Uma de cada Pode ser? Sério? Surpresa de novo? Você não vai fazer Mas agora não sou eu Eu amo as duas músicas Que eu vou pedir Mas são os seguidores Das redes sociais Que mandaram pedindo Opa Combinado? Ah é? Falo aqui com o Rodrigo Ou falo com você? Não pode falar comigo Mas dependendo da música Vou até tomar uma golinha de pitú Pura Pra ver se é boa Pura mesmo Porque o Alexandre falou Que é melhor pura né É boa Dependendo da música Que você pedir Não sei o que você vai fazer né Toma pitú primeiro Pode falar em público Pode falar em público Eu adoro amar você Adoro amar você Aí sim E já já eu peço do Alexandre Obrigado então Você colaborou Você colaborou Alô mamães Estamos aqui nesse lugar Maravilhoso mãe Emanando muita energia Positiva aí Fazenda Santa Bárbara Olha que lugar gente Lindo demais Muito lindo Coisa linda gente Tá no meu parada Tá no meu olhado Seu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Uma luz do ar Na luz do ar Foi me entregando Dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal eu te amo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afino em ficar com você Mais uns duzentos anos Venha caminhar Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu amor E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois Entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor Não tem fim Não tem fim Quando não tô legal Se estou mal eu te amo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afino em ficar com você Mais uns quinhentos anos Venha caminhar Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu amor E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Amar você Como eu te quero Eu jamais quis Eu jamais quis Canta Brasil Canta Brasil bem forte Energia Energizão Esse momento maravilhoso Me faz crescer Me faz crescer Amor mais O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Meu Deus Veja bem o que você vai pedir agora, hein Meu Deus Ué Porque dependendo da música que você pede pra ele, ele chora Ah, então essa ele vai chorar É Porque essa música tem uma peculiaridade Não façam isso É uma composição dele Adivinha pra quem? Nossa Que está aqui Cadê ela? Eu vou assistir de camarote Se eu não chamá-la agora Sara Mas eu vou dizer A primeira vez que eu faço isso Eu vou tentar cantar Vamos ver Vem cá, meu querido Como que você adivinhou? É a música que ele fez pra ela Essa música tem endereço, CPF Eu sei Como que você adivinhou? Tá vendo? Eu tô informada Como é o nome da música? PJ Quem é você? Ah, é você Quem é você? Maestro Eita Nossa O que você adivinhou o que você adivinhou o que você adivinhou? Eu descobri Quem você é Posso estar equivocado Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Teu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro Um olhar fatal No jardim, a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é Você é a mulher que ensinou o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Desculpe quem você é Posso estar equivocado Posso estar equivocado Mas não vou ficar calado Me desculpe, fale alguma coisa Se estiver errado Se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país Teu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro Um olhar fatal No jardim, a beleza da mais fina flor Inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que ensinou o meu peito de amor Você é o meu peito de amor Quem é você? Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer Todo mundo vai saber Da minha vida Eu sempre vou te amar Deus te abençoe Você foi fundamental Para que eu estivesse aqui hoje Você sabe das minhas condições Para estar aqui cantando hoje E não só você Eu, Daniel, os meus amigos todos Porque eu estou Praticamente com uma disfunção Na tuba auditiva E Deus nos honrou mais uma vez Para que eu estivesse aqui hoje Com você, com os nossos filhos O Arthur que está em casa Obrigado, no fundo do coração Parabéns, foi o que eu disse ontem No Serginho e repito Parabéns, você É muito especial, não só para mim Como para os seus filhos, para a sua família E para quem te conhece, os seus amigos Porque todos nós sabemos Quem você é Quem é você Tá, Tião? Parabéns, mamãe Obrigado por tudo Então, para você Para a minha sogra Para a minha cobra Opa, cobra não A minha sogra Que é fã de João Paulo e Daniel Que é fã do Daniel Ela disse que quando vê o Daniel Vai pular em cima dele Então, eu quero desejar para você Um feliz dia das mães E desejo tudo de bom para você E obrigado por estar sempre Edificando o nosso lar A nossa casa Mostrando Um caminho que os nossos filhos Não vão se desviar Com certeza Que é o caminho do pai Que é o caminho de Deus E você me ensina muito A ter mais fé A ter mais gratidão Que é sempre estar pedindo perdão Porque somos pecadores, né? Te amo Um beijo Obrigada É, agora já era Agora como é que canta? Obrigado, Daniel Muito obrigado Enquanto vocês recompõem Eu canto uma música nova aqui Pode ser? Por favor Fica à vontade aí Amei uma vez só É o nome dessa canção Oi Quanto tempo, hein? Você não mudou nada Continua linda Oi Que surpresa Você faz tanta falta Aqui na minha vida Um quase larguente Por causa da gente E quando se ama assim É pra sempre Amei uma vez só Alguém E se alguém É você Eu nunca mais achei ninguém Pra me fazer tão bem Amei uma vez só Você Você Só você Eu nunca mais amei ninguém Como amei você Foi Como um velho andava Me revirou por dentro Refez o meu destino Você Tão especial É minha princesa Eu sou o seu menino Eu quase larguei de mim Por causa da gente E quando se ama assim E quando se ama assim É pra sempre Amei uma vez só Alguém Amei uma vez só Eu nunca mais achei ninguém Pra me fazer tão bem Amei uma vez só Você 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 Só você Eu nunca mais amei ninguém Como amei você Amei uma vez só Você Eu nunca mais amei você Eu nunca mais amei ninguém Eu nunca mais amei ninguém Amandinha Sim Tem uma carninha aqui Preparada pelo Luciano Luciano já me contou Das preferências aí Dos dois cantores Não é Luciano? É Essa aqui você falou que o Alexandre gosta Essa o Alexandre gosta Ô Alexandre Eu provei Gostei muito Está com bom gosto Pois é Uma delícia mesmo Esse aqui é um corte do dianteiro É a costela É o que ele falou Aquela hora É o assado de tiras E assim É uma Por ser De uma linha premium Sim Como instância 92 É uma das únicas possibilidades Que a gente tem De provar A costela Que normalmente é um corte Que passa oito Seis Quatro horas no fogo Feito tipo steak De uma forma rápida A costela bem Ao ponto E mesmo assim Macia A costela Ao ponto Queria que você de casa Pudesse sentir o cheirinho Que está essa delícia De churrasco Esse é o assado de tiras É muito tradicional Esse corte na Argentina Muito tradicional no Uruguai Exatamente Então você chega ali Sempre tem É o corte que assim É a sensação deles É o assado de tiras Esse é um corte Que normalmente Para se fazer Um assado de tiras Nesse ponto Com essa maciez Precisa ser de uma linha premium Nesse caso Estância 92 A pergunta que não quer calar Por favor Estância 92 Estará conosco Na turnê Samba, Sertão e Brasa Ou não? Opa Eu quero saber também Quero ouvir essa resposta Eu quero ouvir Eu quero ouvir Essa resposta também Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho uma ótima ideia Por favor Estarmos juntos Com Samba, Sertão e Brasa E Brasa Já está assinado Carimbado Ó, água que eu não bebo Eu sujo ainda Ó, para você que está em casa Não ficar com vontade Da Estância 92 Nós vamos deixar aqui Na tela um QR Code Para você achar o estabelecimento Mais pertinho aí da tua casa Então não perde tempo Garanta aí os cortes Que você mais gosta E olha, eu falei para vocês No início da live É bem isso Tenta também experimentar Novos cortes O Luciano estava me contando aqui Enquanto os meninos cantavam De todas as especialidades E como é importante A gente provar carnes novas Novos cortes A gente conhecer Sabores diferentes Tudo, gente Muito macio Muito suculento Sempre Novilhos Novinhos Por isso que a gente tem Essa qualidade de carne Quando você tem Uma seleção premium De uma linha premium Você não tem corte de segunda Porque o animal é de primeira Então você tem o animal de primeira Você tem todos os cortes de primeira Então Esse corte Que a gente acabou de fazer Aqui é um dianteiro Uma costela Que super de primeira Porque foi selecionado De um animal de primeira O que mais tem aí? Vamos ver Ah, eu estou com um aqui É um corte americano Muito famoso Olha Esse aqui é o famoso Tibone steak Tibone? Esse é o Tibone steak Famoso Porque ele tem dois cortes Ele tem de um lado O contra filé Ou o bife de chorizo Que a gente falou mais cedo E do outro lado O filé mignon Isso é uma água na boca, gente E por que Tibone steak? Porque ele tem O formato de T Olha que legal Uma linha especial Como Estância 92 Entrega Olha só como desmancha Olha como desmancha Nossa senhora Isso é pra passar muita vontade De quem tá em casa Olha o ponto dessa carne Olha que delícia Olha gente A churrasqueira cheia ali Um monte de cortes Diferentes pra vocês Estância 92 Linha premium de carnes Pra você provar Sempre tem um aperto aí de você E eu quero agradecer muito A Estância 92 Por estar com a gente aqui na live E tornar possível também Esse show Pras mamães E pros brasileiros Pra todo o país que tá curtindo Muita gente me mandando foto Que tá fazendo churrasco em casa E assistindo a live Então ó Próximo churrasco Estância 92 É isso aí Obrigada viu Luciano Eu que agradeço Muito obrigada Daqui a pouquinho Vou mandar uns beijos Não se esqueça gente De twittar De marcar a gente Nas redes sociais Com a sua foto Com a sua mensagem Que vai passar aqui também Pela tela do Youtube Dos canais do Alexandre Pires E do Daniel E colocar a hashtag Samba Sertão E Brasa Viu Pitu já O senhor já aproveitou Pitu praticamente já confirmou Tô falando aqui Come-se, bebe-se E ouve boa música Então a Pitu já meio que confirmou já Pro projeto? É, olha aí Ah, eles vão estar na turnê Pitu, bora no projeto aí Que esse projeto é bom demais Hoje foi Um gostinho daquilo Vou experimentar Vai? Vai dar um tapa Qual que é essa? É a gold ou é a branquinha? É a branquinha Então Qual o problema? Tomar um golinho? Não tem problema nenhum Né? Não tem problema nenhum Ó, vou aproveitar e agradecer Mais uma vez A Pitu Que é uma das marcas Mais amadas Do nosso Brasil Marca de cachaça Deliciosa Traz a resenha 83 anos É bom demais É bom demais Aliás, mandar um grande abraço Pessoal do Norte e Nordeste Exatamente Inclusive a Pitu Tá lá em Minas Gerais Também Em Uberlândia Inclusive A galera tá Todo mundo tomando Pitu Lá em Uberlândia É isso aí Vocês sabem o que tem no site da Pitu, gente? Além dessas cachaças deliciosas Que nós estamos provando aqui Daniel acabou de provar Tem também o kit caipirinha Tem boneta, tem camiseta Tudo pra resenha ficar perfeita E no estilo E não esquece, viu? A Pitu Gold E o kit caipirinha É tão muito bom Especial Pra hoje Dia das Mães Então você coloca Frete grátis Durante toda a nossa live É só acessar Loja.pitu.com.br Ou escanear o QR Code Aqui na sua tela E garantir a sua Pena que a gente Não tá podendo realmente Saborear Senão você ia provar a Gold, né? Não, eu na verdade Eu tomei um golinho de água aqui Isso é real, quer ver? Vou até colocar um pouquinho Do que eu tomei Pra você experimentar também Ver se você gosta, quer ver? Olha aqui a câmera Traz aqui, por favor Traz aqui a câmera Tá até molhadinho Onde eu coloquei o copo aqui Olha Olha o molhadinho ali Na mesinha, tá vendo? Caiu um pouquinho de água fora Tá vendo? Eu fiz assim Pra fazer uma brincadeira Pena que a gente Não tá podendo realmente Tomar um golinho que for Experimentar, pelo menos Beber com Olha, esse copo tava limpinho Olha aí Como se estivesse tomando um golinho Da Pitu Pena que não é a Pitu Saúde, Pitu Saúde pra vocês É a lei do pensamento Da atenção Exatamente Exatamente Mais um pouquinho É isso aí Maravilha Agora a gente vai dar mais um recado Qual é? Da Gazin Nossa parceira Sua parceira de muitos anos, né? Muitos anos Eu tenho a honra de dizer que O Paulo acabou de mandar uma mensagem Marcou a gente na foto Viu, Paulo? Um beijo, Edson Toda a galera da Gazin Osmar Osmar Nosso querido Osmar Enfim Mandar um grande abraço A toda a família Gazin São 55 anos de história Sim E 55 É Silvês É Silvês agora Olha É muita Silvê, hein? Dá pra ganhar fácil, hein, gente? Com certeza Que tal garantir Agora É Silvê Você vai participar também Mas que tal você garantir Um super smartphone Motorola Moto E6S Você merece, não merece? Merece quem tá em casa, né? A mamãe merece Todo mundo merece Vá amanhã mesmo Até uma das Mais de 300 lojas Gazin Espalhadas pelo Brasil Ou entre agora mesmo no site E garanta o seu E olha, gente Comprando pelo aplicativo Tem frete grátis Nas compras Acima de R$99 Até o dia 12 desse mês Tá acabando Então corre Você pode também Como o Daniel diz Participar da promoção 55 anos E concorrer a um SUV Acesse o QR Code Que tá aparecendo no vídeo E vá direto pro app da Gazin E aproveite o frete grátis Combinado? Gazin Um beijo pra vocês Um beijo enorme A toda a família Viu seu Osmar Mário Jair Enfim Cidinha Família toda aí Edson Grande abraço pra vocês Muito obrigado Por me permitirem Fazer parte dessa história Há tanto tempo Há tantos anos Uma empresa Que a gente tem o orgulho De poder fazer parte Dessa parceria Totalmente familiar Enfim Pela sua história Por tudo que vocês construíram Grande abraço Obrigado por estarem com a gente Aqui nesse dia tão importante De Dia das Mães Parece que foi ontem Que a gente esteve juntos Na live que a gente fez Em homenagem Ao Dia das Mães Lá em Brotas Enfim Já tem um ano isso Você vê, passa rápido Um beijo a todas as mamães Mais uma vez Que estão nos prestigiando Muitas mandando mensagens Então que você tenha aí Um dia bem feliz Com a sua família É uma missão É uma jornada Que você seja sempre Abençoada Nessa trajetória De criar De educar E de amar um filho Viu? Bora cantar mais? Bora Amanda, deixa a vida levar a gente Deixa, né? Vamos embora Deixa a vida me levar Deus no comando Sempre Eu já passei por quase tudo Nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda nem a ver Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Obrigado Só posso levantar as mãos no céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vindo De mansinho lá Só no sapatinho Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos Davo eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha frente Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é novo E foi assim que Deus me deu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos no céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho rio De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barrancos Lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Me deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Deixa a vida me levar Me dá, leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Alô, Zeca Pagodinho Coisa linda, né? Vamos nessa obra de arte aí? Ah, essa eu gosto Saudosos tempos, hein? Meu Deus Vamos lá Tentando me recuperar Você vem com essa Essa música é muito especial também Pra todas as mães que estão em casa Nos acompanhando Pegue-me Aqui somente em teu corpo, amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu era seu Só você e eu E nos olhos E nos olhos o espelho da paixão Não, não vá Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Diz que é sonho Me acorde Me acorde Por favor Por favor Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Você precisa acreditar Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu só quero o seu amor O meu coração O meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Me dê uma chance a mais Pra amar você Eu não quero ver Você partir E aquela porta Se fechar Eu só quero o seu amor No meu coração No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz O que eu fiz Pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar Enfim Eu não quero ver 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 estar aqui com você, viu? O privilégio é meu, cara. É meu. É meu. Inclusive, tem uma música que eu queria ouvir na sua voz. Ah, é? É. Mas é conhecido? De artista conhecido? Se o cara não conhece, é porque ele está por fora. É? Está por fora? É. Capitei, capitei. Está por fora. Só se for agora. Nossa senhora, eu vou junto. Chega de plantar loucura No corpo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Maravilhoso. Amor, nosso amor anda meio doente Dando a impressão que está tudo acabado Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhamos tão apaixonados Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vá sem lei e te fiz uma guarda Não foi por maldade Estou apaixonado Chega dessa ideia louca De pensar em ir embora Dizer Deus é quem te ama Tá por fora Chega de Deus é quem te ama Chega de plantar loucura Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você ainda me sentiu Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade que feri nossa relação Já sinto saudade de você no meu coração Chega de plantar loucura no campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Chega de fechar o tempo Chega de fechar o tempo Loucura No campo do meu sentimento Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura Se eu pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Você percebeu que eu tava por fora no começo, né, Bicho? Você viu? Me pegou de jeito Isso confunde É os arranjos O maestro dificulta essa entrada pra gente Aí eu fiquei meio no ar É o maestro lá O maestro Gazin Pelo Ferreira Gazin Pedro Ferreira Gazin Ele tá de olho Eu vim com uma boa notícia Uma ótima notícia pra vocês Pra vocês dois A carne tá sempre pra essa notícia A pituzinha tá no jeito A cerveja tá gelada Sempre O seguro tá feito Feito JBL tocando Todas as suas músicas Já pagaram tudo através do Stone Tudo pago Quitado Mas a notícia é melhor ainda A Gazin vai dar o colchão Pra ele, pra mim, pra você Ali pra todo mundo A Estância preparou a carne Ah, como sempre Que notícia é essa? Gente, a notícia maravilhosa É que tá quase esgotado Tem mais 200 ingressos Por cidade Daquelas que vocês mencionaram Sério? Que vocês farão o projeto Aqui o nosso samba Sertão e Brasa 200 ingressos só, gente E ela não mente, Bicho Eu conheço ela, não mente Eu não tô mentindo, na verdade Esgotou Tá quase esgotado 200 Vai assim, ó Caraca, gente Você viu que coisa boa? Sério? Vocês não tão fracos, não Vingança O que a gente tem que agradecer Esse povo, então Pelo amor de Deus É isso aí Uhu.com 200 Corre lá Ainda tem 200 Pra cada uma dessas cidades Porque a live ainda tem um tempo A live ainda tem um tempo E aqui consegue em 12 vezes Também Consegue em 12 vezes Então fica maravilhoso Todo mundo precisando Relaxar um pouco Que maravilha Tamanho sucesso Aí, pessoal Trabalho pra gente Olha aí, ó Trabalho pra todos nós Graças a Deus Coisa boa É importante agradecer Os nossos irmãos Músicos Artistas Nós somos privilegiados, Dani A gente não pode reclamar Estando aí 14 meses Sem trabalhar Mas não podemos Nós somos privilegiados É claro que O nosso talento O nosso esforço A nossa dedicação Nos trouxe até aqui Mas nem todos Têm a mesma sorte Exatamente Porque aliado ao talento Vem também Um pouco de sorte Mas é continuar Batalhando e trabalhando Mesmo com essa adversidade As coisas vão voltando ao normal Porque eu acho que Que você não pode parar O músico não pode desistir Então eu deixo aqui O meu abraço A todos vocês músicos O músico do barzinho O músico do hotel O músico da rua Não é verdade? Os técnicos O músico dos restaurantes A toda turma envolvida Inclusive o Felipe Felipe Carreira Lá de Recife Teve uma ideia brilhante De um incentivo Para toda essa classe Que nossa Que está aí parada Há muito tempo Então eu escuto a Amanda Chegar aqui Para a gente falar isso Que estão faltando 200 ingressos É uma bênção É um privilégio Para a gente Ter esse carinho Para o pai do público Para com A nossa carreira A nossa história A nossa música Então obrigado Brasil Por esse carinho De todos vocês E muita gratidão Acima de tudo E é isso aí Dias melhores virão Aliás Olha isso aí Que está acontecendo Então não podemos nunca Reclamar da vida Jamais O fato da gente Estar aqui com saúde Pelo amor de Deus É isso aí Isso é o principal Nós estamos aqui Todos foram testados Aliás Quando se faz um pequeno trabalho Que seja Muito de vez em quando Todo mundo é testado Tudo dentro da regra Tudo dentro dos protocolos Enfim Todo mundo se cuidando Na verdade Essa é a nossa função É verdade De cuidar da gente Mas acima de tudo Cuidar do nosso próximo Então Muito obrigado a todos vocês Nós somos realmente privilegiados Obrigado a todos Que adquiriram o ingresso Que a gente possa estar juntos De verdade E possa trocar essa energia E que a gente possa Nós aqui Levar muita música Para vocês Porque é através dela Que a gente consegue Levar uma pitadinha De esperança De felicidade De paz De alegria Essa é a nossa função Deus nos concedeu Essa missão tão bonita Nós somos realmente Muito privilegiados Muito obrigado mesmo De coração Mandar um abraço Para a Abrap também Que está envolvida Nessa Em toda essa Digamos Luta Para que os eventos Possam aos poucos Com todos os cuidados possíveis Está voltando Que a gente Tenha a oportunidade De todos estarmos vacinados Enfim Para a gente Se Deus quiser Conviver com tudo isso Vacina no povo De forma um pouco melhor Não é verdade Que a gente consiga isso É isso que de repente A gente tem que ter nas mãos E vocês falaram de cuidados Tenha certeza Que o que vocês estão levando hoje Para a casa das pessoas Essa diversão Sem ninguém sair de casa Um dia em que você se une Com a tua família Pelo menos com a tua mãe Com o teu filho Isso que vocês estão fazendo Também é maravilhoso Vocês os músicos Essa estrutura toda Porque dá trabalho Fazer uma live desse tamanho A técnica Todo mundo aqui Dedicado mesmo Nesse domingo Para que você que está em casa Tenha um pouco de diversão Sem sair de casa Que você possa relaxar um pouquinho E ainda bem que a gente tem Essa tecnologia Nós somos privilegiados nisso também E se não tiver essa tecnologia Essa possibilidade Eu quero lembrar vocês Que nós estamos aqui Na centenária Fazenda Santa Bárbara Que completa 153 anos Neste ano Ela fica localizada em Itatiba A menos de uma hora de São Paulo Olha que coisa mais linda Gente Esse cenário de casamentos Eventos incríveis Há 10 anos A Fazenda Ela tem muitas opções De casamento a céu aberto Pôr do sol Nós estamos chegando agora Neste horário A live está ainda mais linda Imagine um casamento Um evento aqui Opções em frente à casa O local aqui Que a live está sendo realizada Você está acompanhando aí Pelo drone Toda essa movimentação Então já pensou Em realizar um evento aqui Em casar aqui Entra lá no Instagram da Fazenda Que tem muita foto Acesse para você conhecer melhor E eu tenho certeza Que você vai gostar bastante É um lugar lindo, gente Uma energia boa Um lugar bem especial Para a gente passar o nosso domingo E para você também Tem que ter um evento Posso dar um spoiler? Dá até vontade de casar de novo, Daniel Posso dar um spoiler? Um lugar desse? Casava de novo, é verdade Casava de novo não está no repertório, viu? Você viu como é que pode Tem que cantar, né? Pedido para tesourar, cara Pedido para tesourar Música linda, hein? Poxa, eu não acredito Em um negócio desse Um spoiler Sabe quem casou aqui também? O Júnior Adoro o Júnior Do Sandy Júnior Casou aqui? Casou aqui Olha, que legal Eu fiquei sabendo, né? Aqui é lindo demais Qualquer cantinho aqui É um cenário maravilhoso E tinha Diz que o som que estava tocando Era a JBL Pois é Daniel, você viu esse aqui? Gente, esse aqui É para quem gosta de tocar, dançar Ou cantar Aquele karaokê Que é diversão A gente não está falando de diversão Que a gente tem que ficar quietinho em casa E tem que arrumar formas de se divertir A JBL lançou A Party Box on the Go Gente, tem até seis horas de bateria Além de tudo isso Tem o microfone sem fio Para você cantar suas músicas preferidas Cantar bastante Alexandre, Daniel Tem também a alça Deixa eu mostrar aqui Tem esse abrador, ó Aqui, ó, para carregar junto É, você viu que tem um abridor aqui de lá? Olha isso Olha que legal E tem outra coisa muito especial Tem entrada para todos os instrumentos musicais Então aqui é para fazer um show a parte, ó Nossa senhora Obrigada, viu, JBL Essa aqui, inclusive, é minha, viu? Essa é sua? Essa aqui é minha, é Essa aqui é minha Olha Estou de olho nessa aí também Que eu tenho um violão lá Aquele pretinho Aquele pretinho Cabe direitinho aqui Se ligar aí vai ser Viu? Eu posso dedicar uma canção aqui? Por favor Por favor, por favor Faça isso A câmera está onde? Qual a câmera que está funcionando? Me ajuda Eu queria um close Eu queria um close Close aqui, ó Aqui, aqui, isso Dona Graça Rainha Uberlândia Essa próxima canção é para a senhora E qualquer hora Anota aí na agenda, hein? Eu vou aparecer aí para comer um feijãozinho, hein? Quer experimentar esse feijãozinho, tá bom? Beijo grande, viu? Feliz dia das mães Cresci agora É, Dona Graça Só para o Alexandre Pires Essa é a história de um novo herói Cabelos cobridos a rolar no vento e no ar Pela estrada no seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Te buscar Essa é uma sertão e brasa Essa é a história de um novo herói Cabelos cobridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminho Gravado no peito Gravado no peito A sombra de um dragão Tire um sonho Ir pra Nova York Para namorar Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Te buscar Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem Te buscar Saudade, vem, vem, vem Não fique triste, meu amor, enxugue logo esse rosto Chora não Sanfoneiro, levanta pra tocar, pelo amor de Deus Isso Segura, menino Que a live só tá começando, menino Vamos embora, vamos embora Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Faça de conta que teu pranto derramado São gotas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Vindas do triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Seu lindo rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque seu rosto sempre desce E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o seu pranto Volte depressa antes que seja pior Tire da vida o que impede ser feliz Para nós hoje o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você não ficar bem Seu novo amor me maltrata o coração Seu sofrimento só me faz sofrer também Sim! Só se for agora o maestro não pode parar A música não pode parar Alô mamães! Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando Sem sentir, aos poucos fui acreditando Nas começas que houve A sonora era bem feita, um fonte puro A cristalina explodia, adrenalina Coisa igual nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilhoso Eu disse que a culpa é do amor, é do Brasil Não deixei a noite clara na garagem ou na sala Sempre o moço suba, fala, me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem a terra Dou direito, sou do som No meu peito delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma simples condição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Pois o inútil É bobagem insistir No meu coração Quer você aqui Olha, você virou razão Virou paixão Virou prazer Trouxe toda a ilusão Contente pra viver E ver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Me dando pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir Aos poucos fui acreditando Nas começas que houve Esse humor era perfeito Fonte pura, cristalina Explodia adrenalina Coisa igual nunca vi Era noite, era dia Era tudo maravilha A gente seguia trilha Com amor e prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sinto o poço, suba, fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem um pecador Direito, solução Do meu peito Delirando, queimação Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor Pra você Fuma simples condição Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom para insistir O meu coração Quero ser aqui Me diz, me diz Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom para insistir O meu coração É você aqui Olha, você virou razão Vindo mais junto Vindo mais junto Vindo mais junto Vindo mais junto Me convidando pra viver Viver a sua vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil 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 É bom para insistir O meu coração Quero ser aqui Caraca Caraca Oh, louco Não vamos parar Pode parar Vamos embora Brasil Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Ela me agarra num chamego Tão gostoso O meu corpo pega fogo É demais essa mulher Chora, sâmbona Eu tô ali grudado nela A noite inteira Ela é E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado Nessa paixão Eu ganho um beijo Num cantinho escondidinho Fala bem baixinho Seu desejo de mulher Sua pincante, tampa-tipa nela Sonata, camada nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo no cantinho Escondidinho, ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Sua pincante Tampa-tipa nela Sonata, camada nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração 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 A vida é viver, é viver nos teus braços Foi tudo que eu mais sonhei, me bebe e amarrei Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba, eu e ela Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba, eu e ela Vai, né, do que? Um amor assim, desse jeito, chega insatisfaz Enche de prazer, voz a enlouquecer É o quê, é o quê? É bom demais É isso Um amor assim, desse jeito, chega insatisfaz Enche de prazer, voz a enlouquecer É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom demais Já coloquei no antidoro em todos os jornais O seu retrato, o telefone, o ingresso Não acredito que você não vá me procurar Já sofri demais além do que ingresso Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Maravilha, beleza Foi tão bonito aquele encontro Que matou as demais no fundo do meu coração Depois que você foi morar Eu nunca mais te vi, pois fiquei assim Querendo toda hora Canta, Brasil! Telefona! Telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Eu tô de doendo Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Canta! Telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Tô morrendo de saudade Talvão, beijo pra esposa Comprou o ingresso Pra todas as praças Tem o churrasco liberado total No dia? Você tá brincando É verdade, Matheus? É, só uma notícia Estância 92, hein? Caraca! A Estância chegou chegando Como é que o Raul falaria isso? Se você não comprou o ingresso Não vai ter direito Ao churrasco da Estância 92, hein? Daqui a pouquinho Pra quem você tira o chapéu, hein? Vem aí o Daniel Vem mais no meu programa É, seu Raul Churrasco free Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo Caraca! Tá bom demais a coisa, viu? Depois ele puxa a minha orelha Tudo isso sabe o quê? Sucesso dessa live Poxa, que bom Muito sucesso Tá todo mundo assistindo Obrigada, Brasil Toda a galera assistindo Deixa eu mandar uns beijos, gente? Por favor Bom, muitos artistas Muita gente famosa Mandando mensagens Vocês já citaram alguns E eu vou mandar Pra umas pessoas Que estão interagindo aqui Pelo YouTube Pela rede social A Suelen de Piracicaba O André Menestrel de Maceió A Sarah de Fortaleza O Diogo de Recife O Juan do Mato Grosso O Ney Macedo Beijo, Ney A Eriquinha O Ney O Paulo Melo Márcio Carto Matheus A Carla Cavicchioli O Carlos Monteiro Lá de Barretos A Valéria Poderoso E nossa família Tá toda E bater tá em peso Viu, Daniel Todo mundo Acho que não tem uma casa lá Que não esteja assistindo agora Nossa live Do lado da minha terrinha Do lado da minha terrinha Do lado da terrinha Alô, Brotas Galera toda Tá assistindo lá também Ó, Gianda Dupla Jean Giovanni Acabou de mandar mensagem aqui Que tá assistindo vocês Enfim, todo mundo Ó, vamos dar um recadinho Muito especial pra você Você já conhece o consórcio Gazin Com ele, gente Você realiza os seus sonhos E aí seja o sonho que for A compra de uma casa De um carro Uma moto Uma viagem Por que não? Uma cirurgia plástica Eletrodomésticos Me conta Qual é o seu sonho? Aproveita o mega feirão Do consórcio Gazin Que vai ser realizado De 10 a 17 deste mês Com desconto de até 10% Na taxa administrativa Em todas as filiais Gazin Com milhares de representantes No site A partir de agora Então acesse aí o QR Code Que tá aparecendo no vídeo E aproveita essa oportunidade De você também pra realizar O seu sonho Seja qual for, viu? E aí? Ó, eu sei dizer que a minha Daqui a pouquinho, ó A minha tá geladinha Eu só queria saber Se o churrasco vai tá liberado Aqui, né? Também pra gente, né? É, final de curva É só pra quem comprou o ingresso Ah, tá liberado, rapaziada? Eu sei que na geladeira Também tá 0,1 Tá menos 4? Tá menos 4 Caraca, bicho Ô, gente Meu Deus do céu Deixa eu perguntar Você sabe qual que é a maior maldade? Ô, Rodrigo Você não seja veiaco De pegar aqui dentro, não, ó O Rodrigo tá Um tá aguado aqui pelo colchão E o outro pela brama Esse aqui não sai daqui do lado Os maestros estão Eu fico imaginando o meu pai, João Com uma geladeira dessa em casa Nossa E a Maria José E a Maria Oscilador Com uma geladeira dessa em casa Alô, João Pires Te amo, meu pai Um beijo Beijo, Bia Beijo, toda a família aí Ó, nós estamos falando de maldade Aqui com os maestros Mas sabe qual que é a maior maldade Que pode acontecer numa live Como essa, gente? Ter a bramosidade Logo aqui E não pode tomar nenhum golinho, Daniel Ainda bem que não tá lá do outro lado Se não ia ter problema? Tem não Brama Faz isso com a gente, hein, Brama Não é à toa que é a número um Mais de 130 anos É a cerveja cremosa Aquela cor douradinha Que a gente adora Tem o malte perfeito É também a cervejaria Que cultiva sua própria cevada Por isso É tudo feito aqui Pro povo mais apaixonado por cerveja Que existe Nós, os brasileiros Ó, vou contar pra você também uma coisa A duplo malte Que é essa aqui, ó Que eu já disse pra vocês Que é deliciosa É uma combinação surpreendente Da leveza do malte Pilsner Com o sabor marcante Do malte Munique Então, por isso que ela tem Essa bramosidade Que a gente chama Que é a cerveja mais cremosa Do Brasil É a brama Agora, eu não sei Se a gente tocar música Se vai aumentar à vontade Ou se vai diminuir Então, eu não sei Se aumentar Eu acho que eu vou pedir Pro Zé Delivery Eu vou garantir o meu Se aumentar A gente pede um aplicativo Vai que os caras não liberam churrasco Eu peço a brama Por ele Se essa rapaziada For tomar essa geladeira inteira Ah, eu acho Tem bastante gente Através do Zé O Zé traz pra mim, né Alguma coisinha, sei lá É isso aí Não perde tempo Não bateu aquela vontade De tomar uma brama Duplo malte geladinha Agora Pode contar com o Zé Delivery Gente, ele leva até você É o app número um De entrega de bebidas Entrega gelado Preço muito especial E rápido na sua casa Porque quando a gente Tá com vontade Tinha que chegar rápido, né E gelada Exatamente Então, aponta pro QR Code Pra baixar o app do Zé E aproveita o seu restinho de domingo Ô, Zé Amanda, eu queria entregar Um negócio pra você também Em nome meu e do Alexandre Também uma recordação pra você Muito obrigada Nesse dia especial Faz aqui, Júlio Aliás, você e a mãe Aqui no palco Representando todas as mães Na em casa, né Oh, que gratidão Ela veio de Piracicaba Viu? Com muito carinho Renata e o Cado Providenciaram pra gente Ai, que coisa mais linda Que a gente conheceu O trabalho deles E eu gostei tanto Falei, poxa Seria interessante Lindas Olha, meninos Eu me despeço por aqui Como assim? Daniel Não acabou a live ainda? Tem que ficar até o fim Ah, é? Eu vou ficar dançando ali Então Ó, quero mandar um grande beijo Pra todos vocês que assistiram Viu? Obrigada Um beijo a todas as mamães Obrigada, Alexandre Obrigado você, amando Prazer, viu? Vocês dois são cantores Que eu tenho um carinho enorme Respeito Que sempre Enalteceram muito o meu trabalho Então, muito obrigada Foi uma honra estar aqui com vocês A gente agradece, viu? Obrigada, viu? Beijo pras mamães também Obrigado Beijo Obrigado de coração, viu? Obrigada pelas flores Você falou do seu pai Mandar um abraço pro meu pai também Ô, José Camilo Grande abraço pro senhor aí, viu, pai? Melhor segundeira do planeta Brincadeira Próxima live você vai cantar junto também, né? Se Deus quiser Se Deus quiser Vou mandar um abraço pro Zé Deliver Ô, Zé Nereu Ramos, número 5055 É meia praia Itapema Pode mandar pra lá E como eu vou fazer uma visita lá Já aproveita Manda uma caixinha pra mim também Por favor Manda uma caixinha É, quando você passar por lá Pode mandar e manda uma pituzinha junto É, eu vou começar a pedir agora tudo, né? Manda uma pituzinha Já tá acabando Agora é hora da gente pedir Tem que pedir agora Porque senão acabou a live Então foi o seguinte, ó Eu quero dessa aqui, ó Vou aproveitar, cara Bicho Olha só Eu vou pedir dessa vitoriosa aqui, ó, cara Ah, vitoriosa Vitoriosa, é É, vitoriosa Essa aqui combina com as tias lá, cara Que elas adoram fazer uma caipirinha Essa aqui, essa caipira dessa aqui É brincadeira Agora isso aqui é uma delícia, né? Vamos fazer o seguinte Acho que eu pedi uma dessa, uma dessa, uma dessa É A vitoriosa, né? A Gould, que é maravilhosa Gould E essa pituz clarinha aqui, branquinha Que dá pra gente fazer a nossa caipirinha Isso E tem o kit caipirinha também, né? Olha que coisa prática Essa já é a caipirinha Olha aqui, ó Que praticidade É, olha aí Tá pronto Abreu O trem tá pronto, cara Tem a tampinha aqui, ó Por causa da questão da higiene e tudo mais Muito bom Show de bola, gente Muito bom Pitu, tamo junto, hein? No Samba Sertão em Brás, hein? Vamos viajar o Brasil inteiro, se Deus quiser É isso aí Tamo junto, né? Opa Não podemos perder esse emprego Posso pedir uma canção aí, de novo? Por favor Uma canção de Donato Stefano Ih, cara, que coisa linda, hein? Donato Stefano Que coisa linda, hein? Eterizada na voz de João Paulo e Daniel Meu Deus Alô, mamães Pra vocês essa canção especial Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca É o vinho que te esquenta E se eu cair, que cair em seu abraço Se eu morrer, que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Todo instante Todo instante Todo instante Depois essa música Merecem um minuto de silêncio Cara, por falar em um minuto de silêncio Respirar assim Como vai ser esse navio Vai ser bom Aquela brisa Quatro dias, vendas estouradas Coisa boa E vamos estar lá com Três shows Sexta-feira nós temos irmãos Aquela live maravilhosa com o seu Jorge Vamos reproduzir aquele momento Lá no palco, no navio Um palco gigantesco na área externa do navio Os três shows estão na área externa E no sábado Temos o baile do Nego Vé Especial com oito convidados Surpresa Só sei que nós temos convidados do samba Convidados do axé, convidados do sertanejo Temos convidados do forró Tem uma galera aí Caramba, beleza É o seguinte Eu vou tomar liberdade agora eu Por favor Vou assumir Por favor Esse desconto aí de doze vezes Coisa e tal Eu vou pedir para eles estenderem até a meia-noite de hoje Por favor E o navio também O navio também, é doze vezes o navio Eu acho que Até a meia-noite de hoje Desconto para o navio do Nego Vé Domingo Domingo O último dia do navio Nós temos Esse show que vocês estão vendo aqui Samba, sertão e brasa Vai ser assim É estreia desse show no navio Vai ser estreia Que maravilha Samba, sertão e brasa Comer aquela picanha e curtir o show Cara, eu já estou preparando uma sunga lá Que você não tem noção Aquela sunguinha especial Doze anos Aquela que não dá o ar na cara Que nem estava dando a minha cara hoje Entendeu? Aquela mais escura Para dar um certo contraste Deixar aquela marquinha Ai, Didi Não vai ficar que nem a calcinha Calcinha de gente Recado dado Até a meia-noite Desconto no navio Até a meia-noite Desconto para os shows Para os shows em Porto Alegre Florianópolis Capivari Resort Que é pertinho de Curitiba Exatamente, Ribeirão Preto Ribeirão Preto e Campinas Alô, Marcelo Alô, Marcelo Galvão Vamos estar em Ribeirão Preto Com esse show Ah, que nem de Marcelo Se Deus quiser Exatamente Você esteve lá junto com a gente Para o Hospital do Câncer É isso aí Isso, exato Obrigado, cara É isso, imagina Ele faz um trabalho belíssimo lá Quando as coisas voltarem Vai ser muito legal Cara Essa carreira lá fora Mostra um pouquinho para a gente aqui Vamos lá Vamos cantar essa música Essa coisa do espanhol, cara Que você fala fluente Grande presente Pô Grande presente E tem uma maca aí, né? Mis amigos latinoamericanas Gracias Por estarem Aqui com nosotros Com todo mi carinho É o meu irmão Daniel O que você faz o seu amor? O que você faz o seu amor? O que você faz o seu amor? Não sabe que se sente caer, caer Em um abismo profundo e sem fé Você me levou a vida Aqui me tem Como uma roca que o oceano golpea Aqui está, mas não sente Você não sabe o importante que foi Não sabe que sua ausência foi um trago de hiel Que se ha quedado clavado em meu pé Você não sabe o que é um amor E o medo que causa a desolação Você não sabe o que o daño causou Como há destrozado a este coração Que é tão só palpitar Com o sonido de sua voz Com o sonido de sua voz Você me levou a vida Com o sonido de sua voz 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 Ovo 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 Vostê se meia volar Vida Estamos prontos Oh, cara, eu vou preparar esse espanhol aí Estamos prontos, isso aí Muito bom, cara E aquela? Isso, essa aí Os caras, é só falar e aquela, meu É impressionante, ó Ai, 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 manchita Oi, eu tô empatiai Peguei Foi sem querer Que derramei toda emoção Que cerquei seu coração Me machuquei Te feri, não entendia Tererê Como dói A solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil Sem você Sem você E você E você não está por perto Perdoa, paixão Perdoa, paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Tererê Tererê E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil Sem você Sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder Me ajudar Uhul Gabu, marinheiro Gabu e marinheiro Gabu e marinheiro Exatamente Grande Gabu Saudade, cara Que saudade E essa Quero aproveitar essa música E aproveitar meu parceiro Daniel Que foi técnico da minha mamãe Abadia Que interpretou entre várias canções Essa música do Chico Roque E do Sérgio Caetano Que é um presente também Para o só Para contrariar Mamãe Te amo Você arrasou lá no The Voice A gente nunca imaginava Que minha mãe iria cantar no The Voice Ainda mais Ter o Daniel como técnico Cara, que responsabilidade Aquilo, cara Nossa Senhora Então, mamãe Eu te amo Ela brilhou Foi linda, maravilhosa Maravilhosa Assim, é Foi um orgulho pra gente Te ver lá na telinha E dizer pra você Que sem você Não estaríamos aqui Eu, o Fernando O João Que está ali Um beijo, minha mãe No fundo do coração Eu amo tanto a senhora Viu? Tô com muita saudade Já tomou a segunda vacina Já já tomou já Abadia, um beijo grande Feliz Dia das Mães pra você Viu? Te adoro Tô fazendo amor Como outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz? A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vão falar que é amor Vão jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só pede pro tempo morrer Já não sei quem me amou Quem será que eu falei Dá pra ver essa hora Com a moça se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Verdade E quando o desejo vem É pela minha canção É teu nome que eu chamo Gosto até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só pede Pro tempo correr Já nem sei quem amou O que será que eu falo Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Quem dá prazer Eu tento sempre Eu tento sempre Uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É o teu nome que eu chamo É o teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade 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 Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo, 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 amo E quando o desejo vem É o teu nome que eu chamo É o teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo É, pra fechar, pra fechar Você é Que eu amo Coisa boa, coisa boa Cara, você vê que a luz parece que ficou mais bonita ainda, né, cara? Pois é, que coisa boa, né? Que coisa linda Que tarde aqui Meu Deus do céu Eu cheguei aqui ontem, cara, pra gente passar o som e tal Cara, esse lugar me trouxe uma energia É muito boa É tão boa, cara É muito legal Eu não tinha dúvida que com tudo que você enfrentou esses dias aí As coisas iam fluir da melhor maneira possível Com certeza Te agradeço demais, irmão Deus tá contigo, cara Carinho A paciência Agradecer o Matheus, a Opso Agradecer os otorrinos que me cuidam, que me cuidaram, né? Doutor Lucas Patrocínio lá em Minas Doutor Gustavo em São Paulo Doutor Rei também aqui de São Paulo A Kátia, que é, né? Que fez toda a parte de audiometria, tudo A Kátia Freire A Kátia Freire A Kátia Sensacional E também a Giz, né? Giz Matos lá de Goiânia Que também fez uma própria preparação durante essa semana Pra que eu pudesse fazer, né? É um problema auditivo, né? E isso me afeta muito, né? Porque pra cantar o ouvido acaba fechando Arrachando um pouquinho Mas agora a gente vai ter tempo pra dar uma recuperada E vai ficar tudo redondo Por falar em fundo, quero aproveitar a oportunidade de sua licença E mandar um beijo especial pra doutora Silvia Pinho Demais Que é uma pessoa incrível, assim Uma das pessoas que também cuidou da minha quadra vocal Da minha prega vocal de tal forma, né? Que me fez chegar até aqui, enfim Agora tá cuidando da Larinha também Um beijo lá Grande profissionais A Luísa tá assistindo A Lara Estão lá na casa da tia, né? Da Érica Érica, Feliz Dia das Mães pra você, viu? Dona Ruana, Feliz Dia das Mães Um beijo grande A todo o pessoal de Jundiaí Muito obrigado Aliás, aproveitar a oportunidade De mandar um beijo especial a todos Que estão aqui com a gente, né? Todos parceiros, mais uma vez Pessoal da Gazin Tanta gente, né? Que forma essa família, né? Osmar, o seu Mário, o Dóia, o Jair A Cidinha, o Rubão, o Bicho E também o Custódio Um grande abraço pra vocês Pessoal da Brama, né? Brama 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 e toda a equipe do marketing Muito obrigado, gente Muito obrigado mesmo, de coração Estância 92 Obrigado a vocês Muito obrigado mais uma vez pela parceria Fernando Galetti O Luiz Ricardo, né? O Edson Ticli Francisco Assis Ao pessoal da Pitu Grande abraço também Muito obrigado ao pessoal da Pitu Maria Eduarda Todo time E todo o time, né? Da Pitu, muito obrigado a vocês E o pessoal da JBL E toda a equipe também Que tá presente com a gente Tem gente da JBL Galera da Harman Brasil É isso aí Harman Brasil, exatamente Pessoal da Stone Essa maquininha fabulosa, milagrosa Grande abraço a vocês Max Seguros A Eldi Molina E também o Nuno Davi Um grande abraço pra vocês E a essa casa, né? Que está nos recebendo Pessoal da Fazenda Santa Bárbara Muito obrigado Ao Luiz E a Ana E Scavone Muito obrigado pelo carinho Carlos e Vitor Andrade O Juca Monte Rafael Rita Se eu esqueci de alguém Desculpe, né? Tem que falar aqui também De toda essa equipe que trabalhou aqui maravilhosamente Pra que essa live Fosse realizada Nossas bandas Obrigado músicos, artistas, produção Galera do churrasco também Que vocês não vão embora agora, né? Não sabe como é que funciona E agradecer mais uma vez Catatau Catatau com a gente aqui Catatau E único vídeo Pessoal do IPA Pessoal do IPA Galera do IPA aqui Está sempre nos atendendo Com os equipamentos maravilhosos Estão com a unidade móvel aí De última geração Sim Alô, grande Márcio Obrigado pelo carinho A melhor do Brasil, né? E o Marcinho também da Lab3 Marcinho Lab3 Transmissão perfeita Transmissão perfeita Exatamente Catatau e Marcinho Parabéns É uma duplassa, hein? E pra fechar Opus Opus Entretenimento Agradecer a Opus Mateus Por ser bom E a todos, né? Gustavo Juliano Bruna Todo mundo, né? Galera toda, né? Que realizou essa festa Maravilhosa Nós estamos também A Estação 7.6 Telecom Estação 7.6 Telecom Dimas, a Grace E todo o time, né? Todo o time que participou Dessa montagem aqui também, né? Diverte Pessoal O Marconi O Douglas Edir e todos os nossos parceiros desse time maravilhoso Best shows Obrigado, Edu e Ricardo Grande abraço pra vocês Marcos Mioto Grande Marcos Mioto Grande abraço, viu? Dá um beijo no Gustavo aí E os parceiros Opus Entretenimento, como a gente falou Matheus, Lucas, Carlos, Jonatas Jonatas, grande abraço pra você Todo o pessoal aí Bruna e toda a equipe, né? Pessoal da Daniel Promoções também APN Unique Filme Catatau A gente tava falando agora há pouco Lab3 TV Marcinho Que tá com a gente também Malu e toda a equipe OneRPM Muito obrigado Arthur e Isabel Muito obrigado ao pessoal Que tá levando as nossas músicas aí Pessoal do YouTube Brasil Sandra Gimenez Beijo pra você, Sandrinha Luciano E todo o time da nossa Brasa Muito obrigado Toda a equipe também De enfermagem que cuidou Pra que a gente tivesse aqui testado, né? Todo mundo Todos os protocolos, né? Exatamente Todo mundo à vontade e seguro Nesta live com todos os protocolos E garantidos aí E garantindo também a segurança Amanda, mais uma vez Muito obrigado Feliz dia das mães, viu? Beijo grande pra você Dá um beijo na filhota Dá um beijo na mamãe, né? Banda Do Samba Sertão em Brasa Mais uma vez Nossa, muito obrigado Obrigado, viu gente? Obrigado Tocaram bem, rapaziada Parabéns Por vocês existirem Parabéns Parabéns mamãe Uma dança Onde a gente teve um tempo maior Pra pensar, né? O que realmente nessa vida Nos traz a felicidade, né? Às vezes a nossa felicidade Tá num detalhezinho tão pequeno Que a gente no nosso dia a dia Não para pra olhar, né? Pra analisar Essa canção diz exatamente isso Felicidades a todos vocês Obrigado, meu irmão Obrigado, Daniel Seja o início de uma longa jornada Porque a nossa jornada Já é longa De décadas Exatamente Juntos Muita cumplicidade Obrigado Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Pedir carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cerro Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Donde é que está escrita Pra ser feliz Quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra todas as famílias que perderam um ente querido Que estão sofrendo Muito mais que a gente Essa canção é pra vocês Se Deus quiser tudo vai passar Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição O exemplo de superação De tantas pessoas Dois Tudo às vezes se confunde com um nada Um sobe e desce das misteriosas escadas E não tem quanto do mundo o cálculo var Não é possível planejar Não é estratégico pra ser feliz O quanto o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta, onde é que tá escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotar do coração pra ser feliz Do que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta, onde é que tá escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso O quanto custa pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Obrigado, meu irmão O quanto custa pro verdadeiro sorriso O quanto custa pro verdadeiro sorriso Pra ser feliz, o quanto custa pro verdadeiro sorriso